Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos começando, gente, a audiência pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Agradecemos a presença de vocês. Uma boa tarde. Para compor nossa mesa dessa audiência pública, a nossa deputada Verônica Lima, deputada estadual e presidente da Comissão de Cultura da Lege, que vai presidir essa audiência, que teve a iniciativa. Secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Daniela Barros. Muito obrigada por estar conosco. Tiago Rocha Leandro, diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, Ministério da Cultura. Muito bem-vindo, Tiago. E Leon Chaves, conselheiro representante da região do Médio Paraíba e integrante da Comissão de Cultura e Cidadania no Conselho Estadual de Políticas Culturais do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Leon. Obrigada por estar aqui. E passo a palavra para a nossa presidenta da Comissão de Cultura, a Lerge, a deputada Verônica Lima. Bom, alô, alô. Aumenta só um pouquinho. Obrigada. Não, primeiramente, boa noite a todos e todas e todes. Queria dar boas-vindas em nome da Assembleia Legislativa e da Comissão de Cultura a mais uma audiência pública a ser realizada pela nossa comissão. Quero aqui, em primeiro lugar, saudar o senhor Leon Chaves, conselheiro e representante da região do Médio Paraíba, integrante da Comissão de Cultura e Cidadania do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Rio de Janeiro, e, na figura dele, saudar todos os conselheiros e todos os fazedores de cultura aqui presentes. Saudar o senhor Tiago Rocha Leandro, que é diretor de assistência técnica a estados e distrito federal e municípios do Ministério da Cultura. agradecer a sua presença, o Ministério da Cultura, todas as vezes em que a gente tem realizado audiências públicas, nunca deixou de mandar um representante, isso é muito importante, a gente ter uma representação do Ministério nas nossas audiências, essa fala, esse acolhimento, reforça a legitimidade da nossa ação institucional e ajuda no esclarecimento dos fazedores de cultura. Então, quero muito te agradecer o seu deslocamento de Brasília até aqui. Saudar a senhora Daniele Barros, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que também sempre atende o nosso chamado. Já não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de poder contar com a secretária de Cultura e Economia Criativa na nossa audiência pública, o que também ajuda a dar legitimidade e prestar os esclarecimentos que a sociedade civil, os fazedores de cultura tanto buscam, precisam e têm o direito legítimo de ter. Muito importante isso, secretária, que a senhora venha pessoalmente e não só mande representantes, como às vezes acontece em outras temáticas. Então, quero muito saudar e agradecer a presença da senhora. Quero agradecer a presença de todos os fazedores de cultura, de todas as pessoas aqui e colocar duas ou três questões que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é a gente falar do momento em que a gente está vivendo. Desde janeiro do ano passado, que nós estamos experimentando a possibilidade de retomar os investimentos do poder público na cultura e na economia criativa do nosso país. A volta do Ministério da Cultura, a aplicação da Lei Paulo Gustavo, a aplicação da Lei Aldi Blanc 2, agora, são marcos muito importantes que fazem avançar o direito de todas as pessoas ao acesso à cultura. Não menos importante o que a gente vivenciou há poucos meses atrás, de ter sido votado, depois de muitos anos e depois de muita luta, a lei do Sistema Nacional de Cultura, que, embora ainda tenha que passar por um processo de regulação, de regulamentação, já é um marco muito importante, uma vitória e uma conquista. A gente poder organizar nacionalmente o nosso Sistema Nacional de Cultura, como aconteceu com o SUS, como aconteceu com o SUS, a gente viu o avanço, vou citar aqui o SUS, que é o Sistema de Assistência Social, o quanto ele avançou. A gente poder ter proteção básica, proteção especial, ter equipamento dentro dos territórios e a gente tem a expectativa de que seja assim também no Sistema Nacional de Cultura. A importância da gente estar fazendo audiência pública hoje para falar da Lei Aldi Blanc, é a mesma importância que a gente deu quando nós recebemos os recursos, Tiago, da Lei Paulo Gustavo. Eu me lembro aqui, há mais de um ano atrás, esse auditório repleto de pessoas, e a gente falando da importância da Lei Paulo Gustavo, o Estado recebeu aporte de um pouco mais de 180 milhões, aproximadamente isso, os municípios, 132 milhões, os municípios do Estado do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer audiências públicas descentralizadas em praticamente todas as regiões, poder público estadual, poder público local, fazedores de cultura, a Comissão de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E, na sequência, nós tivemos um processo de aferição, de certa prestação de contas, porque parte daquilo que estava desenhado na Lei Paulo Gustavo para diagnóstico retornou para nós em forma de informação, e isso foi muito bom, porque desses aproximadamente 180 milhões, a gente viu que foram gerados ou consolidados cerca de pouco mais de 11 mil empregos diretos, só com aplicação da Lei Paulo Gustavo no governo do Estado. Isso é muito, porque mais de 11 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. A cada R$ 1,00 aproximadamente investido, a gente gerou cerca de R$ 3,00 mexendo com a economia do Estado do Rio de Janeiro e reforçou aquilo que a gente já sabe, a economia criativa e a cultura é um dos polos centrais de sustentação da economia e do PIB, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E a gente quer que a mesma transparência, a mesma correção que foi utilizada na aplicação dos recursos da Paulo Gustavo, também seja na Lei Aldeblanc. Depois o Tiago, ele pode, e a secretária Daniele também me corrigir, se eu estiver errada, mas é cerca de R$ 103 milhões para os municípios do Estado do Rio de Janeiro e cerca de R$ 103 milhões também para o Estado. São cerca de R$ 3 bilhões que serão investidos na Lei Aldeblanc esse ano por parte do governo federal. Por último, não menos importante, um indicativo que a gente tem na Lei Aldeblanc, e essa lei é uma lei que dá muito mais flexibilidade do que nós tivemos no passado com a Lei Paulo Gustavo, porque a Lei Paulo Gustavo, boa parte dos recursos, cerca de 80% dos investimentos, vinha do fundo de audiovisual. Portanto, a gente podia ter várias ações, mas tínhamos que investir, sobretudo, no audiovisual. Essa lei é uma lei que tem uma flexibilidade maior de investimento. Ou seja, a gente pode gastar para investir e criar novos equipamentos, a gente pode reformar equipamentos que já existem, a gente também tem o acesso dos fazedores de cultura das mais diversas manifestações culturais. Não precisa ser só por edital, ou seja, ela é uma lei mais abrangente e que dá ao gestor e à gestora uma flexibilidade maior do que a gente tinha, por exemplo, na Lei Paulo Gustavo, que era apenas através dos editais. Mas tem algo que chama atenção na Lei Aldeblanc e, por isso, a gente precisa acompanhar e mobilizar a sociedade, porque a gente tem como indicativo que você tem que ter uma média do investimento do município, do governo do Estado, dos últimos três anos, no setor cultural, investido naquele momento onde a Lei Aldeblanc chega aos cofres públicos. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta o município que, nos últimos anos, recebeu ou foram investidos por parte da municipalidade um milhão de reais todos os anos, estou dando aqui um exemplo. Então, todo ano, o município Y recebe lá um milhão de reais no orçamento investe. Aí, esse ano, vai receber um milhão de reais, estou dando aqui como exemplo, pela Lei Aldeblanc. Aí o prefeito vai lá e retira um milhão que ele bota todo ano e bota do dinheiro da Aldeblanc. Não pode, porque isso está lá garantido na lei que ele tem que ter uma média daquilo que ele investiu nos últimos três anos e continuar efetivamente a investir. Porque o que a gente precisa no setor cultural não é o governo federal jorrando dinheiro para municípios e estados e não tendo nenhum tipo de contrapartida. Eu, por exemplo, estou entre aqueles e aquelas que vai lutar para que, na regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, seja exigido que a gente tenha fundos locais, que a gente tenha fundos estaduais onde não tem e que tenha contrapartida. Se não tiver contrapartida e só o governo federal botar recurso, a gente está trocando seis por meia dúzia em muitos lugares. Porque chega o dinheiro da Paulo Gustavo, chega o dinheiro da Aldeblanc, o prefeito retira o pouco que ele já coloca no cotidiano e a gente fica só com aquilo. E não é isso que desejamos, porque isso efetivamente não vai dar conta do nosso desafio, que é colocar a cultura como uma política pública relevante e importante, como ela é e como ela deve ser. Então, dito isso, eu vou abrir aqui para o primeiro da mesa, que é o senhor Tiago Rocha, que é o... Desculpa. Que é o senhor Leão Chaves, que é o representante do Conselho. A gente vai abrir para cada um em torno de dez minutos, porque a gente também quer ouvir vocês um pouco. Então, como é uma audiência pública, a gente tem obrigação de ouvir a sociedade. Então, a gente vai abrir dez minutos, a Valda vai ser rigorosa junto com a Fabiola. A Fabiola está pegando inscrições, são inscrições de dois minutos. E, quando faltarem dois minutos, vai avisar o senhor, senhor Leandro, para ir para o encerramento. Então, com a palavra, o senhor Leandro, do Conselho. Leão! Obrigado, gente. Obrigado, gente. Leão, todo mundo já me perdoou. Leão, vamos lá. Boa tarde, gente. Me chamo Leão Chaves, sou ator, diretor, produtor cultural e professor. Estou conselheiro de cultura por este estado, nessa última leva. faço parte de duas comissões, a comissão de gestão e a comissão de cidadania e cultura. Eu vou ser bem direto, porque lá na frente eu vou ser mais prolíxico. cumprimentando o Daniel Barros, cumprimentando a galera da SESEC, que está fazendo essa política acontecer, mesmo com baixo efetivo, e suando muito a camisa para fazer essa política rodar. Meus parabéns. Cumprimentando a nossa presidente da Assembleia da Comissão de Cultura da Câmara, Verônica Lima, cumprimento a todos do Poder Legislativo da Alérgica. Cumprimentando o Tiago Rocha, cumprimento o MINK, que está com uma das missões mais difíceis que estamos enfrentando nessa seara, que é a reconstrução da identidade e o cumprimento... E cumprimentando o... Como o nosso presidente Erick Herreiro não está, eu vou cumprimentar aqui a Silmara Leandro, que foi aniversariante desta sexta-feira, e cumprimentando ela, cumprimento os meus pares do Conselho Estadual de Cultura. Para mim, é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui. Representando o Conselho Estadual, com tantos nomes de peso, para a política cultural do nosso Estado. E que estão na luta para a consolidação do nosso sistema estadual há mais de dez anos. Dez anos antes da aprovação recente do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Nomes como Ana Lúcia Pardo, como Rolo, Silmara Leandro, Léo Bittencourt, Oswaldo, Marinês Fernandes. Outros nomes, hoje à frente de alguma secretaria, como Marcelo Bravo, Aline Mara, como Anderson de Souza, Chico Vibe e Diana, que antes estavam aqui no meu local, no mesmo lugar que a gente, fazendo esse mesmo embate que a gente vem debatendo há mais de dez anos. Então, meu muito obrigado a todos que passaram por aqui. Gostaria agora de parabenizar e agradecer a presença, primeiramente, de todos os trabalhadores da cultura aqui presentes, que aqui eu vou dizer para vocês que vocês são a alma dessa nação. Vocês foram e ainda são o verdadeiro Ubuntu da emancipação. E que, por causa de vocês, o elo não será perdido e nem foi. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar também, mais uma vez, aos trabalhadores da SESEC, que, apesar do baixo efetivo, jornadas incansáveis conseguiram fazer que chegássemos até aqui, mesmo com poucas reuniões sobre a pauta. Nessa discussão de hoje, mesmo que tardia, é extremamente necessário para o andamento dessa política complexa que é a PNAB. Esta, que é a oportunidade de estruturação de uma pauta que movimenta mais de 3 bi do PIB nacional, muito bem dito pela Verônica Lima. de um país continental como o nosso. E esses recursos vão chegar nesses próximos cinco anos. Então, galera, essa discussão é muito importante. A política Aldir Blanc é o resultado de duas leis emergenciais, que foram a LAB-1 e a LPG, no qual a gente tirou dessas experiências, as discussões, como o par que a gente vai fazer aqui, a gente está aqui para isso hoje, foi daí que surgiu esse movimento para estar convidando vocês para a gente estar fazendo junto essa política andar. A PNAB, além de cumprir papéis principais da cultura, como promover cidadania e criticidade, tem o papel também de movimentar a economia criativa fluminense através de editais de produção e difusão de carácter artístico e cultural de forma continuada nesses próximos cinco anos. Porém, o meu papel aqui é a representatividade popular destes fazedores de cultura, que, nessa política, mais do que nas leis citadas acima, a participação popular se faz de extrema importância, tanto para o governo quanto para o fazedor de cultura, pois a escuta ativa dos fazedores de cultura embasaria o PAAR, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos dessa lei, que nada mais é que o detalhamento do plano de ação que vocês vão... todo mundo deveria ter acesso, que foi subida pela secretária no Transfer e Gov. Porém, apesar de nós, a sociedade civil, solicitarmos diversas vezes para que reuniões de pauta única sobre a PNAB fossem mais debatidas, fomos atendidos de formas pontuais. Apenas na última semana, no dia 14, de forma extraordinária, em pauta única, esta pauta foi discutida e debatida. Isso é extremamente preocupante, pois, para um sistema de cultura que não possui um sistema estadual de indicadores e de informação da cultura operante... E para... Desculpa, comigo? Não, não. Isto é extremamente preocupante, pois, para um sistema de cultura que não possui um sistema estadual de informação e indicadores da cultura operante, e que não esgota o assunto vigente, a política fica, no mínimo, desequilibrada, causando possível dispersão dos fazedores de cultura, não aderindo a uma política extremamente importante para a identidade fluminense. Além disso, as pressões, tanto no Executivo, quanto na gente que está na ponta, aumentam, causando desgaste em ambos. Os fazedores de cultura precisam deste financiamento e precisamos esgotar esse assunto, precisamos de debater esse assunto. Foi feito pela SESEC, através de Léo Alves e Fred, uma escutativa que, por falta de deliberação nas reuniões específicas para o caso, e aqui faço a minha culpa do Conselho, houve pouca adesão. Eu acho que, talvez, com a deliberação, com a reunião própria para isso, talvez a gente conseguiria mais chegar nas extremidades. Sim, concluindo. Por fim, quando não há um debate desses pilares que sustentam essa política que é importante para a gente, de forma prévia e incessante, as informações colocadas no PAR podem não refletir a realidade e a política fica sem viabilidade de aplicação. Precisamos discutir o que o Estado fará com os mestres e mestras mais velhos que possuem dificuldade de entrar no edital. Como farão? E os fazedores de cultura popular que possuem, em seu fazer, a dificuldade de formular portfólios? O que a gente vai fazer? Qual será a pactuação federativa para os entes federados? Ou seja, o que é o papel de quem? Já que é uma política continuada, o que o município vai fazer? O que o Estado vai fazer? O que a nação vai fazer? Como a gente vai dividir isso? Isso não foi debatido. E como faremos para o pessoal da Graxa, a galera do backstage, a galera da técnica? Como é que a gente vai fazer o edital para essa galera chegar nesse recurso, sendo que essa política é uma política contínua? Como a gente vai fazer? E, para finalizar, eu termino com uma frase de Marilena Schaui, que diz a democracia é a atividade criadora dos cidadãos. Quando existe igualdade, liberdade e participação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leon. Sua fala é muito importante, reflete certamente e garante a representatividade e a média de pensamento de muitos fazedores e fazedoras de cultura. Agradeço muito sua fala. Vamos passar a palavra agora para a secretária de Estado, a senhora Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Falar, queridos. Boa noite. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Confesso que estou aqui lutando com uma tosse chata, um resfriado que não quer desgrudar de mim. Acho que não estou acostumada com esse clima tão seco do estado do Rio de Janeiro. Então, estou aqui bebendo muita água para a gente conseguir ter uma comunicação saudável nessa noite. Por isso que abracei menos, beijei menos. os colegas que estão aqui justamente para protegê-los. Quero dizer que é uma alegria para a Secretaria de Cultura estar participando desse momento, que é, para a gente, um cumprimento de uma missão, porque reforça o apreço que a gente tem à relação das construções coletivas, do diálogo e da democracia. Nesses dez minutos, eu gostaria de convidar alguns colegas da Secretaria de Cultura, que, inclusive, são colegas membros do Conselho de Cultura, para estarem dividindo esse momento comigo. Então, queria convidar o Léo Alves, que é quem, durante... É um querido, já conhecido de muitos de vocês. Então, acho que, em função do resfriado, ele vai me assessorar aqui, vai me ajudar. E a gente vai compartilhar, Léo, a gente vai começar compartilhando com todos os grupos que estão aqui, com todas as pessoas que estão aqui, um pouco do que a gente já compartilhou anteriormente, na Secretaria de Cultura, com o Comitê Gestor do Fundo. Importante dizer que o nosso Comitê Gestor do Fundo tem três pessoas que representam o próprio Conselho de Cultura, eleito pelo Conselho de Cultura. Ao compartilhar com o Comitê, onde tínhamos esses três membros que representavam o amplo conselho, nós pedimos aos membros do Comitê para que eles pudessem nos dar a mesma oportunidade, para que nós pudéssemos compartilhar com o amplo coro do Conselho em uma reunião extraordinária. Eles, assim, acataram, nos atenderam. Então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de compartilhar com todo o Conselho de Cultura, que, nesse momento, está fazendo uma análise dos dados apresentados, mas não só uma análise dos dados apresentados, como também as suas devidas colaborações, para que nós possamos estar, então, formatando o nosso par, na expectativa de que nós vamos subir na plataforma aquilo que, assim como na Lei Paulo Gustavo e, assim como na Lei Aldir Blanc 1, a Lei Aldir Blanc 1 vai refletir, sem dúvida, aquilo que é o desejo do fazedor de cultura que mora no estado do Rio de Janeiro. Dentro, é lógico, dois indicativos que a própria lei nos instrui. Então, eu queria pedir para o Léo, a gente tem aqui essa apresentação, a gente vai tentar ser bem rápido, eu já perdi aí uns três minutos, a gente vai tentar ser bem rápido, porque eu acho que é importante que vocês se apropiem daquilo que as pessoas colocaram, entendendo que nós também, e aí eu quero agradecer a presidente da Comissão de Cultura, porque, da mesma forma que na Lei Paulo Gustavo, nós já estávamos, e acho que é importante a gente dizer isso, até com uma resposta, o que você traz de inquietação, e que é uma inquietação legítima. Nós, na última audiência pública, deputada, a gente já estava na fase de finalização do plano de trabalho, a gente já chegou aqui na audiência pública com o plano de trabalho que a gente apresentou à sociedade. E, naquela ocasião, nós aprendemos nessa casa aqui de que nós também nos equivocamos com o excesso de planejamento, porque as pessoas não se viam naquele instrumento que também foi um instrumento de escuta pública. Então, aprendendo nessa casa, olhando e vendo, entendendo que essa foi uma contribuição que a própria Comissão de Cultura nos ensinou, uma contribuição pedagógica, nós reformulamos a nossa caminhada e nós vamos somente finalizar exatamente depois da escuta desse ambiente e depois da escuta do nosso conselho. É vivendo e aprendendo. Então, eu queria que a gente está aqui com toda a nossa comissão de editais. Eles saíram da Secretaria de Cultura direto para cá na expectativa do acolhimento da fala de todos os senhores que estão aqui presentes. Então, vamos lá, Léo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, como a secretária havia comentado, vou tentar um pouquinho mais rápido. O nosso programa de consulta pública foi formulado no Google Forms e disponibilizado para toda a população fluminense durante o período dos dias 29 de janeiro a 12 de fevereiro de 2024. Então, desde o início do ano, a gente já está com esse trabalho de ouvidos abertos, ouvindo as demandas da população. Nós tivemos um total de 969 inscritos e participantes, com representação das 10 regiões do Estado e, em um total de 21 segmentos explícitos. Sem tirar as pessoas que optaram pela opção de outros, que também era uma das opções disponíveis para o preenchimento. Então, a gente traz um gráfico sobre as participações por região do Estado. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido nessa parte de dados específicos dos participantes, que é para a gente poder trabalhar em cima das propostas. Então, a gente teve a Metropolitana 1 com um número maior de participações, Metropolitana 2 seguidos pelas Metropolitanas 2 e 3. Passando pelo perfil dos participantes, nós tivemos um número maior de pessoas físicas, nós tínhamos a opção de inscritos como pessoas físicas, pessoas jurídicas, coletivos ou pontos de cultura. Então, nós tivemos um total de 623 participantes como pessoa física, 231 como pessoas jurídicas, e... Minto, desculpa. 623 como pessoas jurídicas e 231 como pontos de cultura. Então, passando pelos segmentos, a gente tem três setores que se destacaram na parte das respostas, sendo o audiovisual como o que maior participou. E aí a gente tem também um impacto de ser um setor muito movimentado e também estar com a LPG. Então, isso influencia diretamente nessa participação, até porque era um setor que estava muito ativo nas nossas redes sociais. Então, como a gente fez a divulgação através do nosso site, através das nossas redes sociais, eles tiveram essa informação de forma mais instantânea. nós tivemos o setor de cultura popular e tradicional e de eventos, festivais e mostras culturais com destaque. Tivemos participação significativa também de alguns setores, como a capoeira, o artesanato, jogos eletrônicos, que se mobilizaram nas respostas da consulta pública. Inclusive, a gente vai ver alguns casos nas propostas que surgiram com uma mobilização, inclusive, de encaminhar as mesmas propostas. Isso é bem bacana, que mostra como o setor está mobilizado e está envolvido, está disposto a se fazer representado. E aí a gente entra em alguns dados quanto à gênero dos participantes, autodeclaração étnico-racial também dos participantes, e aí destaca-se uma superioridade de quantitativo entre pretos e pardos aos que optaram pela autodeclaração como brancos. E aí temos também a questão sobre ser PCD ou não. E aí, durante a reunião do Conselho, foi apontada uma crítica nesse ponto e eu acho que realmente é válida. Quando a gente faz perguntas e consultas públicas nesse sentido, tem a parte dos representantes do PCD. E aí como que ele se identifica aí? Ele não é PCD, mas ele está respondendo, representando alguém que é PCD. Então talvez tenha faltado ali um item de representante para a gente poder entender melhor quem é o impacto desse grupo. E pensando que a PNAB determina uma taxa de cotas específicas para PCD, esse item é essencial para a gente poder pensar as nossas políticas públicas de atuação utilizando a política nacional de Erblanc. E aí, entrando na parte dos questionamentos em si, nós optamos na construção do formulário em não cercear as respostas. Então nós apontávamos os incisos, os artigos, sobre o que eles se tratavam e deixávamos o campo aberto para que as pessoas pudessem apresentar as suas propostas. Isso torna a consulta mais democrática, porque a gente consegue ver aquilo que a população está necessitando, mas isso também traz um trabalho significativo para a gente, que a gente precisa pegar mais de 900 respostas, ler tudo, interpretar tudo e tentar encaixar em possibilidades. E aí, utilizando um pouco da metodologia que foi feita nas conferências, principalmente na Conferência Nacional, essa metodologia foi utilizada e foi bem interessante, uma leitura geral e um compilado de propostas. Então a gente fez a leitura das mais de 900 respostas e tentamos compilar elas em propostas um pouco mais consolidadas. Então, um grupo pedia um edital para um segmento específico, o outro grupo pedia para o outro segmento. Então nós juntamos isso em editais setorizados. nós tentamos colocar de uma forma um pouco mais concreta. Outro ponto que se observa também por conta dessa metodologia foi muitas respostas de não. A primeira resposta de todas as perguntas é não. Não significa que a pessoa, de fato, não tenha uma proposta para aquele setor. Talvez ela não tenha, naquele momento, conseguido formular, não tenha pensado em nada, mas é essencial a participação, o interesse da população em participar. Então, não necessariamente ele havia uma proposta, mas ele queria mostrar para a secretaria que ele existia. E isso também nos transparece uma necessidade desses mapeamentos, como que é necessário essa parte de estudo e levantamento de dados no setor cultural. Então, quando aparece essa possibilidade, as pessoas querem se mostrar representadas. E isso foi um ponto que nós identificamos utilizando a consulta pública. Não está, de fato, numa resposta, mas é uma leitura que a gente consegue fazer em cima das perguntas que foram apresentadas e as respostas. Então, seguindo, foram feitos quatro questionamentos em cima dos artigos, dos incisos. A primeira delas, que seriam as principais propostas para o inciso I, processos públicos de seleção para a execução de ações que visem ao fomento cultural de que trata o artigo 8º do decreto da PNAB. Então, nós temos propostas de editais específicos para alguns segmentos, como a gente havia comentado. Então, teve muita proposta de edital para capoeira, muita proposta de edital de obras audiovisuais, artesanato, jogos, mas todos os segmentos quase apresentaram propostas para os seus segmentos. Então, a gente compilou nessa proposta da apresentação. Regionalização das vagas dos editais de fomento direto. E aí, aqui cabe uma pontuação. Nós estamos estudando possibilidades de regionalização das vagas. A Secretaria já realiza esse processo de determinar vagas específicas para cada região do Estado em cima do total de vagas do edital, respeitando, obviamente, 6040, que é uma obrigatoriedade pela 735. Então, a gente está estudando formas de realizar essa regionalização, tendo em vista as cotas também que existem no edital, no regramento da PNAB. Então, separando todas as cotas, aproximadamente 40% das vagas do edital é determinada para cotas. Eu vou correr, obrigado. Ela já é determinada para cotas. Então, a gente está fazendo esse estudo em como a gente consegue regionalizar, respeitando as cotas e respeitando a 735 e deixando o número de vagas justo também para as regiões, porque não adianta a gente também abrir uma quantidade de vagas deixando uma vaga para cada... Uma vaga para negros e pardos, uma vaga para indígenas, uma vaga para PCD e uma vaga para concorrência, porque torna também uma questão injusta dentro do edital. Então, nós fizemos as propostas para os quatro incisos, dentro do inciso 2, que era voltada para a Política Nacional da Cultura Viva, que também é uma obrigatoriedade da PNAB à destinação de recurso para essa política. Nós tivemos três propostas também. Todos eles têm três propostas, a não ser a quarta, que a gente selecionou quatro. Então, nós temos que... Solicitação para que 25% dos editais para pontos e pontões de cultura sejam fomentados, reconhecidos e certificados para espaços dos mestres e mestras de capoeira. Isso foi uma pergunta, uma resposta que foi um trabalho do grupo da capoeira. É nítido como que eles se mobilizaram para que essa proposta fosse destacada. Propomos que as parcerias sejam realizadas com os pontos e pontões de forma direta, sem a necessidade de competição, então, utilizando o cadastro para que seja utilizado esse repasse dos recursos. intercâmbio de práticas culturais com outros estados. No inciso 3, em que referia-se à aquisição de bens e serviços, aquisição de imóveis tombados e execução de obras e reformas realizadas por entes federativos, nós temos a modernização, restauração e manutenção de museus e seus acervos, criação de laboratórios de higienização, conservação e restauração, laboratório de digitalização, projetos de criação ou reformas de reservas técnicas, aquisição de mobiliário, material e equipamentos para acomodação adequada dos acervos museológicos do estado do Rio de Janeiro, ocupação dos espaços culturais por coletivos artísticos, de forma que esses coletivos possam usar os espaços para dar oficinas, ensaiar e apresentar seus próprios trabalhos, restauração de bens tombados e a realização de parcerias com os fios para sua ocupação e gestão. Isso é essencial quando a gente está falando de restauro de bens tombados, quando a gente trabalha com uma restauração, se nós não tivermos uma ocupação, daqui a dois ou três anos a gente está precisando restaurar novamente aquele imóvel. Então, quando a gente fala de restauro, não é só a obra, e sim o futuro daquele bem, o que vai acontecer com ele, quem vai ocupar, como a gente vai trazer vida àquele imóvel que, por vezes, está abandonado. Então, no inciso quarto, nós temos o questionamento sobre parcerias com órgãos de associação civil para a concessão de finalidade de interesses públicos e recíproco do regime mútuo de cooperação. Nós temos destacado a realização de parcerias e entidades do setor de jogos eletrônicos. Aqui foi uma proposta dos jogos eletrônicos se fazendo presente. Também lembrando que foi um setor que foi contemplado pela LPG, então também era um setor que estava muito mobilizado nesse momento, que está muito mobilizado nesse momento. Criação de canais permanentes de escuta e execução das demandas dos fazedores mestres e mestras. Isso também é uma demanda que a gente vê necessária, o atendimento específico para mestres e mestras dentro de suas possibilidades e impossibilidades. Ações de capacitação quanto aos aspectos legais e técnicos das políticas e projetos culturais, tendo como público os entes culturais, principalmente os de fazer mais popular. Quanto ao inciso cinco, realização de premiação anual que contemple trabalhos relevantes para o setor cultural. Firmar convênios com instituições públicas de ensino superior para promover formação inicial e continuada de agentes culturais, artistas e fazedores e fazedoras de cultura no interior do estado do Rio de Janeiro. Redução da burocracia dos processos de seleção de projetos culturais e possibilitar a participação de coletivos informais e grupos periféricos e ações da PNAB. Antes de encerrar, eu só quero trazer um ponto. Durante a apresentação do conselho, foi trazido que talvez faltasse um pouco de participação quanto à educação nas propostas que foram levantadas. Só que, quando a gente olha os dois últimos incisos, a maioria é ligada à educação, à transmissão de conhecimento, à capacitação. Então, isso sim está mapeado. A partir do momento que ele se destacou aqui, mesmo que fosse só uma vez, já é um destaque dentro de um universo de mais de 900, então mostra uma participação significativa. Coloco à disposição para esclarecer outras dúvidas, lembrando que esse processo de informação direta, de propostas livres, sem o pré-determinado, gera um fluxo significativo de demanda de análise de dados e que também estamos abertos, obviamente, à escuta. Todo esse processo, não só a consulta pública, como a participação do Conselho, como a audiência, compõem esse processo de escuta pública da sociedade para pensar a política pública nacional de Reblanc. Obrigada, senhor Leonardo Alves. Deputada, eu só gostaria de aproveitar e pedir, já solicitar, e peço aqui também em público, a gravação dessa audiência para que a gente possa estar subindo ela como um link comprobatório dessa escuta. E também dizer que todos esses dados estão resguardados pela Secretaria de Cultura e que, a qualquer momento, resguardando também a lei de proteção de dados, pode ser auditado por qualquer um dos senhores. Obrigada, secretária. Antes de passar a palavra para o representante do Ministério da Cultura, eu queria registrar a presença do senhor Joaquim Vicente, diretor, produtor, escritor de teatro, da senhora Neia Cristina, da FAERJ, da senhora Yara Cruz, diretora de cultura da Associação Brasileira de Imprensa, da senhora Ana Dutra, secretária-geral do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Rio de Janeiro, da senhora Lia Contes, membro da Comissão Técnica de Elaboração de Editais de Projetos do Fundo Estadual de Cultura, do senhor Rodrigo Marconi, diretor da Escola Técnica Estadual Martins Pena, que tantos lutamos e agora está lá em obra, graças à nossa luta, o senhor Lucas Moraes, que é assessor da deputada Dani Monteiro, a senhora Vilela, representante do mandato da vereadora Priscila Canedo, o senhor Rolo, representante do audiovisual do Conselho Estadual, o senhor Felipe Camarão, assessor de comunicação do Instituto Davi Miranda, a senhora Josefine da Silva Lima, de São Pedro da Aldeia, a senhora Luciane Figueiredo, superintendente de museus da Secretaria de Estado de Economia Criativa e Cultura e Economia Criativa, o senhor Marcos Américo, ator, autor e diretor da companhia Vida Bela de Teatro, a senhora Micaela Costa, presidente da FAM, Fundação de Artes de Niterói, o senhor Neville Almeida, cineasta e roteirista, a senhora Silmara Bernardo, secretária executiva do Conselho de Políticas Culturais do Rio de Janeiro, a senhora Tereza Dantas, do Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais, e o restante eu vou lendo mais à frente. Agora vamos passar a palavra... Bom, duas coisas importantes. A gente, como faz comumente, abre para dez inscrições de dois minutos, que é para dar tempo de todos falarem e ter a devolutiva para a mesa para as indagações serem respondidas. A gente passou um pouquinho, porque tinha mais gente querendo falar. Então, foram asseguradas treze inscrições de dois minutos. Antes de abrir, para todo mundo começar a falar, a gente vai passar agora a palavra para o senhor Tiago Rocha Leandro, diretor de Assistência Técnica de Estados e Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago Rocha, sou diretor do Ministério da Cultura. É um setor novo, criado justamente na época da transição, a partir do diagnóstico que, pela primeira vez, a cultura teria recursos vultuosos a serem passados para estados e municípios. Então, a gente sempre brinca que o Ministério da Cultura volta, não só com a carga simbólica de diversidade, de pluralidade, de resistência, de democracia que representa, mas volta também com o maior orçamento da história. Isso não é pouca coisa, porque a gente sabe que política pública se constrói, não é adaptada com participação social, com diálogo, mas também com recurso. É importante o recurso para que a gente concretize aquilo que é tirado como prioridade e como objetivo das políticas públicas. Então, eu queria iniciar agradecendo o convite da deputada Verônica Lima. É fundamental oportunidades como esta, é fundamental o poder legislativo estar participando diretamente da construção de políticas públicas. A gente viu a própria lei que a gente está aqui para discutir a política nacional de Rio Blanco que foi fruto de uma conquista do poder legislativo, porque foi num âmbito em que o executivo faria muito pouco, na verdade, trabalharia para o outro lado para a aprovação de leis como esta. Então, a vitória da mobilização e da construção social, que, se não tivesse um poder legislativo sensível, não conseguiria ter avançado. Então, da mesma forma, não só na aprovação, como para a boa execução, para o bom acompanhamento das leis federativas de fomento, a função do legislativo, das comissões de cultura, e aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem uma das comissões de cultura mais atuantes. Obrigada. É fundamental para garantir que esse recurso chegue na ponta. Então, agradecer demais pelo convite à deputada Verônica Lima, fazer uma saudação especial também à secretária Daniela, em nome dela, saudar todos os gestores de cultura. Essa política só funciona, só tem como funcionar se for articulada de forma federativa. Isso é muito mais trabalhoso. Às vezes dá vontade, eu queria esse dinheiro todinho aqui para dizer como executa em cada canto, mas o Ministério tem uma maturidade de compreender que isso é impossível. É impossível do ponto de vista de Brasília, por mais que seja uma execução e uma gestão centralizada, o MIMC hoje tem escritório estadual em cada unidade da federação, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o companheiro Edu leva à frente o escritório. Mas é impossível a gente estabelecer parâmetros e passar uma régua nacional, porque cada local tem uma realidade própria, distinta, tem peculiaridade. Então, a execução da política nacional de Rio Blanc, uma boa execução, só é possível em diálogo também com as gestões municipais, com as gestões estaduais. A gente tem a alegria de poder dizer que temos um diálogo muito aberto com a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, na figura da Daniela. Sempre, quando perturba, liga lá, tirando uma dúvida. A gente nunca ouviu falar naquela dúvida, vai estudar para poder responder, para achar soluções conjuntas. Então, do ponto de vista técnico da operação, só tem como essa lei funcionar se for em diálogo com os gestores, com os estados e municípios. Voltando ao início da minha fala, a razão de existir do nosso setor é justamente a Diretoria de Assistência Técnica para as gestões, para a gente sentar junto com o gestor estadual, com a gestora municipal, e pensar, olha, não é para cobrar imposto de prêmio, isso aqui não existe, não é para, não tem impedimento na eleição, então tem, funciona dessa forma, como é que eu faço um julgamento, modelo de edital, modelo de contrato, modelo de prêmio, tudo isso a gente disponibiliza. então agradecer demais a Daniela, em nome dela a todos os gestores aqui presentes, e por fim ao Leon, em nome de toda a sociedade civil, de todos os conselhos, porque a gente só está aqui hoje graças à mobilização da sociedade civil, tanto para garantir o retorno do Ministério da Cultura, quanto para garantir a aprovação dessa lei, que não foi fácil, isso aqui eu falo com uma tranquilidade absurda, essa lei foi aprovada e foi vetada pelo governo anterior, e o veto foi derrubado com a amplíssima maioria do Legislativo, isso foi possível graças à mobilização da sociedade civil, dos conselhos de cultura e dos trabalhadores da cultura, o Leon foi muito feliz, então em nome do Ministério a gente quer trazer aqui um abraço da ministra Margarete, do secretário Márcio Tavares, da nossa secretária de Comitês de Cultura, Roberta Martins, a gente está na semana super tumultuada lá no Ministério da Cultura, que é a Marcha dos Prefeitos, então prefeitos de todo o Brasil vão estar em Brasília de hoje até o dia 24, mas a Roberta fez questão de garantir a nossa participação aqui hoje, por entender que a PNAB está no início da sua execução e o Rio de Janeiro acaba sendo um estado paradigmático, foi assim na LPG, foi assim na PNAB, teve adesão de 100% das cidades, fez um estudo interessantíssimo sobre o impacto real, porque às vezes a gente vem aqui falar da retórica, da importância da cultura e tem estudo aqui da FGV mostrando um impacto concreto na vida das pessoas, na economia do Estado, então isso para a gente é fundamental. Então os trabalhadores da cultura que estão aqui no som, na câmara, na luz, vocês também são parte, são a razão de ser desta política. A gente fez uma apresentação brevíssima, eu sei que o interessante mesmo é ouvir todo mundo, a gente está aqui para isso, então se puder passar, são sete slides só. O que é a PNAB, pregando para convertido, aqui todo mundo conhece, é a política nacional Aldir Blanc. A gente teve no contexto da pandemia a LAB 1, a LPG, e deram tão certo, a ideia do modelo, teve tanta ressonância, que o Legislativo avaliou, olha, não só a política emergencial, vamos transformar agora em uma política permanente, em uma política estruturante, e aí surge a PNAB, por isso que o nome não é só lei emergencial, é política nacional Aldir Blanc. Então são 3 bilhões por ano, isso alguns anos atrás era inimaginável nas nossas conferências, a gente pensar esse volume de recursos. E não é concentrado, é distribuído, é compartilhado com todos os gestores que quiserem aderir à política. Então, ano passado, tivemos uma adesão recorde, deputada, 97% das cidades entraram, escreveram seus planos de ação e o MIMC aprovou e já estão com dinheiro na conta. Toda cidade já está com dinheiro na conta para executar a PNAB. Então, isso vai bem na diretriz do presidente Lula, da ministra Margareth, porque, olha, o dinheiro da cultura tem que chegar onde precisa. E onde é que ele precisa chegar? Em todo lugar. Então, tem município, Lula, que nunca tinha recebido dinheiro de cultura. E recebeu da Lei Paulo Gustavo, recebeu agora da PNAB. Secretaria de Cultura, Daniela, muitos municípios não tinham. O pessoal era o resto, o resto ali, o que ninguém queria. Hoje, a Secretaria de Cultura está sendo um espaço disputado, para o bem e para o mal. Então, a gente tem que estar atento. Mas quer dizer, olha, está crescendo do ponto de vista institucional. Passou a ser um espaço da política, de recurso. Então, isso é legal, isso é importante. Pode passar? E aí tem um diferencial, o deputado Verônica já adiantou aqui. Na LPG, na Lab 1, foi basicamente auxílio emergencial. Todo mundo estava vivendo ali pandemia. Na LPG, tinha majoritariamente o audiovisual, por causa da origem dos recursos, do FSA, etc. Na PNAB, é amplo. Então, também, é uma oportunidade e um desafio a necessidade de estarmos vigilantes. Porque o dinheiro da cultura, na política nacional, ela é estruturante. Então, ela pode ser para edital, mas também pode ir para reforma. Dentro dos editais, não é só de uma determinada área, de uma determinada linguagem, é amplo. Então, isso são possibilidades importantíssimas para o gestor e para o fazedor de cultura, para o agente de cultura. Entender esse recurso, inclusive, de forma continuada. Olha, se o recurso da PNAB, esse ano, vamos supor, teve mais para a música, pode ser que, ano que vem, o teatro seja maior, a cultura popular seja uma constante. Vou investir um pouco esse ano em reforma, no ano que vem. Então, isso possibilita, isso é o sonho do fazedor de cultura, do agente cultural, todo mundo que organiza aqui um projeto, saber que o seu projeto seria, por exemplo, incentivado por três anos. Do gestor de cultura, saber que ele tem um dinheiro X para contar durante três, quatro, cinco anos. Então, com isso, você construiu uma política pública que não seja só apagar incêndio, que seja estruturar cadeias, estruturar trabalhadores da cultura. Então, pode passar. A PNAB tem também a possibilidade para as gestões de utilizar 5% para a sua profissionalização, para a sua operacionalização. Então, aqui, mais uma vez, eu juro, não é missa de corpo presente, então, eu elogio esse uso dos 5% do Rio em outros lugares, porque você gera um legado de pesquisa, de dado, e isso é uma possibilidade. Se o município disser, olha, a gente tem toda estrutura, uma teoria, pode ser menos de 5%? Pode. Mas a gente sabe que tem muito município que, se não tivesse o recurso para operacionalizar, não teria parecerista. Na Labião, a gente recebeu muita crítica de sociedade civil que dizia, não, aqui, o problema da Lab foi que quem julgou foi o secretário e o chefe de gabinete. E a gente ia dialogar com o secretário, e disse, não, foi, não tinha dinheiro no meio da pandemia, não sabia o que fazer, foi nossa equipe mesmo, juntou aqui. Então, os 5% surgem com a possibilidade, contrata parecerista, não precisa ser todo mundo de fora, pode ser misturar comissão de dentro, servidor, com profissional da cultura local, com parecerista de fora, enfim. Então, uma das possibilidades, e outra muito interessante, é você ter estudo, mostrar impacto, chega dessa história que cultura é assistencialismo, não é, minha gente, isso é mentira. Cultura gera emprego, gera renda, pensando do ponto de vista mais capitalista, mais neoliberal, é interessante investir na cultura, quem dirá, numa visão progressista mesmo, direito à cultura, direito à cidade, pode passar. Posso executar a PNAB durante o ano eleitoral? Isso aqui daria uma audiência pública só para isso. Só isso. A gente tem, contratamos agora um consultor especializado para a produção de cartilhas, mais didática e tal, tem parecer da AGO, mas só dando um spoiler, para não ficar essa pergunta, pode ir próximo à tela, pode, é óbvio que vão ter cautelas que precisam ser adotadas, como em todo o processo, então, em relação a município, principalmente esse ano, porque a eleição é municipal, então o Estado é diferente, a União é diferente, mas tem a questão da publicidade, etc. mas já há vários julgados do TSE mostrando que até mesmo o prêmio, um edital de prêmio, não é a mesma coisa de uma distribuição gratuita, que isso, assim, é verdade. Por quê? Porque tem uma seleção. Então, eu estava brincando, quem aqui já foi gestor de edital, às vezes, você faz um edital, há a chance de você ser mais, por mais legal que seja o edital, não é secretário? Porque mais gente fica de fora do que ganha. Tem um rapper em Brasília, eu gosto muito, o GOG, e ele, em audiência pública, falou, Tiago, se edital já está errado. Ou é de todos, ou... Então, o GOG é muito bom. Então, tem um pouco, assim, não é oba-oba, pode tudo, vamos lançar aqui, segurar o resultado, salta no dia da eleição, enfim. Mas tem regramento, tem precedente, uma lei de transferência obrigatória, etc. E o MIC vai estar super à disposição, junto da sociedade civil, dos gestores, vai por aqui, vai por ali, pode passar. Fizemos a adesão. E agora? Então, isso aqui já é um processo do pós-adesão, porque é garantido pela lei que esse recurso tem que ser executado de forma dialogada. Tem a figura do PAA, o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Então, não é... A PNAB permite reforma? Permite. Permite compra de acervo de equipamento? Permite. Permite editar para audiovisual? Mesmo tendo tido LPG? Permite, claro. Para música, para cinema, para cultura popular, para cultura viva? Permite. Agora, isso tem que ser dialogado, não é? Não é da figura iluminada, do Ministério da Cultura, da Secretaria Estadual, Municipal, até porque, minha gente, não funciona isso. Quando eu vou para encontro de gestores, eu falo, pessoal, a chance do edital ser menos criticado, a única chance, é a gestão dele ser compartilhada. Você diz, olha, essa ideia não veio de Tiago, essa ideia foi discutida com o Conselho. Então, tem que melhorar temas, foi participado, entendeu? Então, é óbvio que é um processo em eterno aprendizado, as figuras do que é participação popular, o tempo disso, a representatividade, ainda está se estruturando, mas reforça-se o poder e o papel dos Conselhos de Cultura, da sociedade civil organizada, que, às vezes, também se organiza fora dos conselhos, em movimentos, etc., em fóruns. Então, de estar junto com as Casas Legislativas, acompanhando e incidindo, incidindo nessa política pública. Porque, às vezes, chegam lá no MINK, a gente queria que essa prefeita aqui, queria que a tal cidade nunca vai dinheiro, a gente vai olhar lá. Olha, foi um valor absurdo, em termos de histórico, não de absurdo de ruim, absurdo de montante, que nunca foi visto na LPG e agora na PNAB. Então, tem que ter uma disputa também. O Pacto Federativo passa por aí, na saúde, na educação, o órgão federal repassa o recurso e o recurso é executado com diretriz. Então, não é o MINK, que está tirando o corpo fora. Então, a gente não pode tomar o dinheiro do gestor. Isso é impossível, do ponto de vista da funcionalidade disso. Mas, a sociedade civil, gestores, é a forma tripartite mesmo, de estados, municípios, união, cada um dentro de suas perspectivas federativas, seus limites e atribuições, junto com a sociedade civil, para a sociedade civil. Pode passar? Então, aí o Par, que já foi para passar de novo. Então, aqui do Rio de Janeiro, a gente teve 100% de adesão, viu ali o Adenilson, passou em algum lugar. Então, sempre rola uma disputa saudável entre os gestores estaduais, para ver qual vai ser o primeiro estado a bater 100%. O Rio de Janeiro sempre está ali. Às vezes, na verdade, tanto na LPG quanto na PNAB, a MAPA foi na frente. Só que são 17 municípios lá, então tem uma... A gente sempre perde o MAPA. Tem um elemento. Mas, quando eu vou no MAPA, ele é, mas aqui, para chegar no município, são dois dias de barco. Então, cada um tem o seu mérito. pula essa parte, a gente vai brigar. Então, é muito significativo, pessoal. É um dinheiro que ele pode transformar a estrutura e a visão do que se tinha sobre o que era cultura antes e o que era cultura depois. A cultura, vocês sabem, vocês são trabalhadores da cultura, setores mais atacados, mais odiados por aquela turma. E isso se reflete ainda, muitas vezes, quando um publica qualquer coisa, é o mamateiro, é o vagabundo. Não era minha tê quando eu fui dizer que trabalhava em cultura e era da gestão menino. Mas, com a possibilidade da PNAB, até isso a gente pode mudar, porque é o dinheiro chegando na ponta, é o dinheiro chegando em todas as cidades. Por isso que é importante, secretário, conselheiro, quando a gente coloca que tem que ter a logo, tem que ter lá o nome, que é para a sociedade identificar. ah, isso é da cultura, ah, isso é fomento, até da Ruanê, ah, isso é Ruanê. Então, para sentir que é próximo da vida, que não é só aquele mundo fantástico, glamouroso, que, na verdade, não é a realidade. Então, esse dinheiro, pessoal, ele está aqui numa perspectiva estruturante. é cinco anos só, Tiago? Não, cinco anos é o limite que a lei coloca. Se a gente executar, Verônica, esse recurso bem, eu tenho certeza absoluta, vai virar uma política permanente, renovada a cada cinco anos, porque cultura não é gasto, é investimento, cultura gera renda, gera saúde, gera emprego, gera educação e gera cultura, o que, por si só, é revolucionário, muda a vida das pessoas, muda a vida das cidades. Então, pode passar. Ah, sou eu, então acabou. Muito obrigado. Mais uma vez, a secretária Roberta queria muito estar aqui, mandou um super abraço e a gente segue à disposição para perguntas. Muito obrigada, nosso querido Tiago, pela sua fala. Antes de passar aqui para as pessoas começarem a fazer uso da fala, a fazerem as perguntas, as colocações. Eu vou registrar a presença aqui, porque acho muito importante a gente registrar que as audiências públicas que a gente vem construindo pela Comissão de Cultura, elas têm sido não só cheias, mas, sobretudo, elas têm sido muito representativas. Convidar aqui para fazer parte do dispositivo o deputado Carlos Mink, que é da Comissão de Cultura, junto comigo. Eu pedi aqui para botar uma mesa aqui para o Mink, sentar aqui do meu ladinho. Registrar a presença do senhor Pedro Jeromelich, diretor-presidente da Biblioteca Comunitária Casa Amarela. O senhor Bruno Rafael, do Instituto BR55, Casa Hip Hop. a senhora Rafa Guzzi, Construção Nacional do Hip Hop, que fez 50 anos. O senhor César, da Federação dos Blocos Afros e Diafochés do Rio de Janeiro. O senhor Lauro Sena, diretor teatral, mandato do deputado Luiz Paulo. Rodrigo Alves, presidente da Federação de Quadrilhas do Rio de Janeiro, dos Arraiais. O senhor Fagner, representante também dos Arraiais da Baixada Fluminense. A senhora Tatiana Salomão, presidente da Comissão de Editais da Secretaria de Cultura. O senhor Sérgio Lopes, produtor de teatro. E a Valda vai passando aqui os nomes das outras pessoas. Vamos passar aqui para os dois minutos. Eu não vou ser rigorosa, não vou cobrar, porque eu não quero e não devo fazê-lo. Mas a Valda vai ser rigorosa e vai cobrar. A Valda vai ser dura com vocês. Anota. Não por escolha. Pessoal, eu vou chamar o primeiro nome escrito e também o segundo para já se posicionar aqui. Está ok? Néa Mariose, presidente da FAERJ. E já prepara Lima Chen. Boa tarde a todos. Grandes fazedores de cultura. Boa tarde a nossa presidente da Comissão de Cultura, Verônica. Gente, a apresentação não conta, não é, deputada? Porque, senão, ou então eu falo no seu nome, eu cumprimento todo mundo, senão os dois minutos vão embora. Então, cumprimento a todos. Mas eu tenho um cumprimento especial a fazer à secretária de Estado de Cultura, que eu falo que o nosso artesanato, eu sou presidente da Federação de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, ele é um antes de Danieli e depois de Danieli. Porque o artesanato do Estado nunca foi visto como cultura. O artesanato do Estado, infelizmente, sempre fomos vistos como camelô, não desfazendo dos camelôs, mas nós não somos isso. Nós somos uma... São pessoas fantásticas, porque eu me incluo nisso, porque eu faço crochê desde oito anos. Então, a gente sabe que a gente tem uma história, porque o artesanato, gente, tem mais de 14 mil anos de nascido. A pedrinha, a faquinha que foi feita, foi feita pelos artesãos, e tratavam sempre a gente muito mal, infelizmente. Mas hoje nós temos uma Secretaria de Cultura atuante, uma Secretaria de Cultura que foi feita o primeiro edital para o artesanato. E a gente, da Federação, concorremos com mais de quase 200, tanto associações como a Federação, e nós tivemos, das nossas 16 associações, que hoje já são 23, na época eram 16, a gente conseguiu que oito associações tivessem nessa final, e estamos sendo colocadas agora. Conseguimos que Itaguaí, secretária, tivesse colocado a sua feira maravilhosa. E aí eu gosto muito de falar com o Ministério. Precisamos muito da cultura do nosso Estado, porque, quando a gente vai para a Prefeitura, infelizmente, a gente não tem apoio. Nós não tivemos apoio em Itaguaí. A secretária mandou representantes do Estado. Ninguém da Prefeitura compareceu à feira. Então, é muito bom, secretária, que a senhora veja realmente os 92 municípios. Porque isso não é só Itaguaí. Foram vários locais que a gente está tendo problema. Então, como presidente da Federação, que hoje nós temos 23 associações, 1.480 associados. E a gente tem... Eu também já fui subsecretária de turismo do Estado e cadastrei quase 15 mil artesãos. Então, a gente tem uma porcentagem bem representativa. E a gente precisa muito que o artesanato do nosso Estado seja visto como arte, como cultura mesmo. O turismo é importante para a gente? Sim. Porque a gente tem uma ligação com os nossos turistas para poder mostrar a nossa identidade cultural. Cada peça nossa, cada produto que a gente bota no mercado, a gente leva o nome do nosso Estado, a gente leva o nome do nosso município. Então, a gente está mostrando a cultura do nosso município e do nosso Estado. Então, a gente precisa ser visto também como fazedor de cultura. E eu acho que isso está acontecendo. Eu queria muito agradecer isso. E gostaria muito que o Ministério olhasse o artesanato, que ali a gente viu que foi muito bem trabalhado. Nós ficamos lá em 150 audiências trabalhando com os nossos artesãos. Os nossos artesãos estão muito bem entrosados hoje dentro da cultura. E a gente precisa muito. Participamos da Nacional, fizemos um trabalho muito importante levando às nossas necessidades. E, por favor, continue olhando para os artesãos. O Rio de Janeiro tem mais de 30 mil artesãos. E nós fazemos parte de um PIB. O Ministério da Cultura sabe disso. São 100 bilhões de anos, 3% do PIB nosso aqui, no nosso país. Então, nós fazemos parte de uma grande fatia do bolo. E é importante que o Mink olhe, porque hoje nós temos uma Secretaria Nacional de Artesanato, que não está na cultura, está no empreendedorismo. Então, que o Ministério possa olhar um pouco mais pelo artesanato do nosso Estado. Muito obrigada. Pessoal, obrigado. Vou pedir à Valda para ser bem rigorosa com o tempo, para todo mundo falar nos dois minutos. Está, pessoal? Temos aí uma plenária diversa de representações. Vamos lá, próximo, Valda. Lima Chen, Satede. Prepara, Mestre Paulão Kikongo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Lima Chen Xerém, diretor de teatro, diretor de circo do Satede. Estou aqui representando o nosso presidente, o Hugo Grois, que não pode estar presente, está com compromissos. Mas eu falo por toda a classe do teatro, do circo, no geral, do Satede. Mas a minha área é circo. E, desde a pandemia, eu venho como diretor e foi o momento que a gente mais trabalhou. E o circo, até então, não aparecia em lugar nenhum. Brigando na pandemia, preso no quarto, fazendo contato, contatos com o Estado, com a secretária Daniele Barros. fizemos chegar alimentos, remédios, cestas, até em campos, Macaé, não é, secretária? Diversos lugares. E o circo caminhou. Brigo com a secretária, ligo para ela, mando mensagem de madrugada, de noite, porque, na última, o Paulo Gustavo, o circo não aparecia na lista de contemplados. nós conversamos, conversamos, e ela conseguiu colocar. Não foi muito, mas foi alguma coisa que ajudou. Eu, essa semana, fui no lançamento da prefeitura, dos editais da prefeitura. Fiquei surpreso em saber que lá estava escrito artes populares, jongo, tudo, samba, mas não apareceu o circo, secretária. O pessoal de circo, principalmente de circo itinerante, tem uma birra, ou acha, tem birra não, acha que o prefeito Eduardo Paes não gosta de circo. Tanto é que ele entregou o terreirão, a praça do circo, para um grupo para explorar. um lugar que é do samba e é do circo. O satélite, eu aqui representando o satélite, deputada, gostaria de que tenha mais diálogo com a Comissão de Cultura, como temos com o Estado. A gente tem conversado. O prefeito César Maia também, o seu secretário, não recebe o satélite para conversar. Nós somos representantes de classe. Estamos justamente tentando acertar onde está errado. Mas tenho certeza, o circo caminhou, mas precisamos de muito mais. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Mestre Paulão Kikongo. Hoje eu estou apaisando, hein? Aqui na frente? Precisava daqui só para poder você me ajudar, que eu estou... Boa tarde para todas, todas e todos. Sou o mestre Paulão Kikongo, sou um homem preto, estou vestindo uma blusa marrom ocre, estou com uma calça jeans, um tênis branco e um óculos marrom. Dito isso, eu queria primeiro agradecer e parabenizar a deputada Verônica Lima, deputada da cidade onde eu sou nascido, criado e muito bem educado, por estar presidindo nessa Comissão de Cultura. Para a gente é importante uma mulher preta nessa comissão. E aí eu queria falar algumas coisas. Vou falar como capoeirista, mas também como representante do Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, do Fórum de Capoeira de Niterói, da Rede Nacional dos Bens e Materiais Registrados, da Rede Nacional de Culturas Populares e Tradicionais, porque nós temos uma cartinha aqui para entregar para vocês. Nós já entregamos a ministra Margareth Menezes e vamos entregar para vocês. Mas eu queria primeiro mandar falar para a secretária que, em 2021, o Fórum de Capoeira de Niterói abriu um processo, não sei, entregamos a senhora pessoalmente, a demanda da capoeira no processo 618-007-002714-2021, com 33 páginas das demandas da capoeira. Depois recebemos um ofício do Fundo Estadual de Cultura, de março de 2023, já fez um ano, dizendo que a capoeira receberia um edital específico da Lei Paulo Gustavo. Não chegou. Tem um para sair, que eu sei. Mas aí eu queria pegar o gancho do cara do circo, que falou que é pouco, da metade do que a senhora deu para o circo para a capoeira, já melhora um pouquinho do que está proposto hoje, que foram 3 milhões por circo. 30 segundos? Então, para concluir minha fala, é importante dizer algumas coisas. Nessa casa, tem um projeto de lei que virou lei e foi vetado pelo governador de mestres e mestras, já que o meu amigo ali trouxe a questão disso, que é importante a questão dos mestres e mestras, foi vetado pelo governador justamente a parte pecuniária. Na pandemia, 22 mestres e mestras morreram nesse estado de Covid-19, todos os mestres e mestras pretos. E, para concluir minha fala, que o tempo é pouco e eu falo muito, eu quero entregar aqui para cada representante, para a deputada, para o deputado, para o representante do MIG, para a secretária, a carta que a gente solicita, 30% da PNAP, para mestres e mestras dos povos indígenas originários, povos de matriz africanas, comunidades quilombolas e rurais, povos e comunidades tradicionais, culturas populares, patrimônios materiais e culturas urbanas periféricas, 30% da PNAP. Para concluir, não esqueça, Tiago, dos 25% para o programa Cultura Viva. Muito obrigado. Obrigada. Registrar a presença do senhor Lima Roca, da Rede Baixada em Sena, o senhor Renatão do Quilombo, lá de Niterói, o senhor Marcos Rosa, autor e editor da Primeiro e Único Livreto de Carnaval do Rio de Janeiro, o roteiro dos desfiles. O próximo, por favor. Paula Vieira, da Associação Brasileira de Cineastas. E prepara também Renata Vieira. Esse é meu? Opa! Esse é meu? Vou te cumprimentar. Obrigada. Enquanto a Paula caminha, Renata, por gentileza, prepara a fala e já pode se aproximar também o Daniel Caetano. Olá. Paula Vieira, sou eu. Ai, não, tem que ficar aqui. Olá, tudo bem? Então, queria cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade dessa escuta. E, na verdade, assim, estou aqui para defender, mais uma vez, mesmo não tendo, dessa vez, os recursos vindos do Fundo Setorial, mas defender que, o audiovisual seja parte dessa nova leva, vamos dizer assim, de editais. Primeiro, queria, assim, rapidamente, só falar um pouco sobre isso. O audiovisual, o audiovisual, na verdade, abarca todas as outras formas de cultura, porque ele se espalha muito mais do que outras maneiras, modos de fazer cultura, porque ele, na verdade, registra, não só existe música, existe atores, etc., e tal, como ele também muitas vezes retrata outras manifestações culturais. É parte muito forte da área do audiovisual fazer isso. Então, ele tem impacto em muitas outras atividades econômicas, também, em termos de quase 70 outras atividades econômicas, são impactadas pelo audiovisual. Então, é uma atividade que também tem mais repercussão fora, porque ela vai para outros lugares, ela não é restrita à territorialidade ali, de onde ela é feita. Embora seja muito importante a questão do território, mas o impacto, vamos dizer, ela é muito mais, ela é projetada para fora. Então, ela traz mais retorno a longo prazo para o próprio Estado, em termos econômicos, etc. e tal, essas outras coisas. A minha outra sugestão, que seria, de alguma forma, não sei se isso é possível por conta dos incisos, mas a gente trabalhou com outras entidades, a gente trabalhou e descobriu que, assim, 84% das empresas de audiovisual são na capital. Então, essa questão da divisão, eu sei que isso é uma questão polêmica, a gente já foi bem polêmica, eu sei, mas, assim, uma das sugestões que a gente tinha pensado era de misturar os editais dentro de um mesmo edital, de modo que, eventualmente, ficasse, talvez, não... Não ser necessariamente só 40%, 60%, porque, por exemplo, pode ficar, sei lá, 90% das manifestações de determinada, sei lá, música para o interior, e isso... Enfim, desculpa, desculpa não ser muito objetiva, mas era isso, era eventualmente misturar dentro de um mesmo edital, por exemplo, produção, entrar ao audiovisual dentro de outro, se não separado, porque, quando separa... Gente, vamos respeitar, vamos lá, para concluir, companheira. Tá. Porque, quando separa, acontece isso, muitas vezes não tem projeto, acaba que, às vezes, não tem projeto, ou, então, trabalhar com proporcionalidade da apresentação de projetos, que é uma outra saída que a própria Petrobras usou nesse último edital, não determinou quanto era para... Ficou a partir... Vamos concluir? Tá bom, concluí. Pessoal... Então, muito obrigada. Obrigada, companheira. Pessoal, vou pedir a gentileza das pessoas tentarem falar em dois minutos, porque a gente tem uma série de pessoas e ainda tem que voltar para a mesa. Então, a Valda não está sendo rigorosa e aí está jogando para eu ser rigorosa e isso é ruim. Renata Vieira... Eu não consigo. Prepara, Ana Cariri. Olá, boa noite. Boa, Valda. Eu sou Renata Vieira, representante do Colegiado de Dança do Estado do Rio. Vim aqui estar representando hoje nossa querida Denise Aquaroni, que se encontra fora do Estado, do país, ela está viajando, mas a minha prioridade em relação à PNAB seria um olhar, secretária, para a Baixada Fluminense. Sendo representante do Colegiado de Dança, eu vejo uma carência muito grande de ter esse olhar para a dança. Como o Leão Chaves disse, que muitos dos fazedores de cultura têm uma carência até para estar participando de editais, de não saber fazer inscrição, de não ter o próprio portfólio profissional. Às vezes, são fazedores incríveis que deixam de estar participando desses editais por não saber nem o que é fomentos e que têm direito disso. Então, como representante do Colegiado, eu decidi, com a Denise, de estar fazendo uma representatividade por municípios, pegando toda a Metro 2, a qual sou responsável, para estar fazendo reuniões com fazedores de cultura, para que a gente possa estar passando sobre a PNAB para eles e estar envolvendo para que eles tenham conhecimento disso, que é muito importante. Porque a dança é valorizada hoje muito, não só também, como algo que é desde o momento artístico, mas está sendo algo até para tratamento em relação a hospitais. Eu faço tratamentos em relação envolvido com a dança. E a minha visão é só para que tenha um olhar voltado para a dança, principalmente para a Baixada Fluminense, que a verba nunca chega. os festivais são sempre direcionados ao audiovisual, à parte de estar fazendo mobilizações em alguns espaços, concertos, mas a dança fica sempre de fora. Esse é o meu pedido. Obrigada a todos. Obrigada. Ana Carelli, liderança indígena. Dois minutos antes da apresentação ou depois? Dois minutos. Kangui Kayá, Nadecarúdio, Sona Cariri, liderança indígena. Você tem uma pauta específica aqui, a gente já vem discutindo em conselhos e outras coisas. Primeiro, parabenizar a Daniela, quer dizer, a secretária Daniela e a Verônica pela iniciativa, e aí parabenizo todos. Especificamente, a gente já vem discutindo isso nos conselhos e outros lugares, mas eu quero deixar aqui registrado, ter plenárias específicas, aproveitando aqui a deputada Verônica Lima, plenárias específicas para as pautas indígenas que vivem dentro, dos indígenas que vivem dentro do contexto urbano, Rio de Janeiro e Baixada. E aí, com isso, a gente vai ter conhecimento das leis, especificamente. colocar aqui capacitação e aí para a secretária Daniela, que a gente já vem discutindo isso também, discutindo, não, dialogando, capacitação para projetos, produtores e artistas indígenas, tendo conhecimento, tendo conhecimento como base, o conhecimento protagonista indígena, o produtor indígena, a liderança indígena, quem conhece realmente o que está acontecendo na Baixada e no Rio de Janeiro. A gente tem uma questão de tempo, para a gente o tempo é diferente, então eu queria que me desse pelo menos mais um minuto. Se você ficar falando isso, eu vou me perder aqui na conversa. Vamos lá? Vou passar o restante por e-mail, para respeitar o minuto de vocês, mas defender o audiovisual indígena como forma de registro e memória. Isso a gente vem conversando, dialogando com a secretária Daniele, e a gente precisa que a gente tenha, inclusive, capacitação com protagonistas indígenas. Nós temos cineasta aqui, o professor Alberto Álvares, que é um dos maiores cineastas do Brasil, que ganha prêmio no exterior e não é reconhecido aqui. Nós temos a Rede Caterrini, com mais de 72 mulheres cineastas, mas, quando a gente vai para os festivais, nós somos vistos de outras formas. Alguns nos contemplam? Contemplam, como o Neville Almeida, que teve aqui, o Bye Bye Amazônia, em que, inclusive, eu participei. Contemplam, mas a gente também tem que ter o protagonismo e ser capacitado com produtores, cineastas e professores e educadores indígenas. Respeitando o tempo de vocês, da cidade, quando vocês forem na minha aldeia, lá não tem tempo. Daniel Caetano prepara a Janaína Diniz. Daniel Dauf. Dauf também representando a Associação Brasileira de Cineastas, junto com a Paula Vieira e com o Eduardo Hades. Antes de tudo, agradecer à deputada Verônica por organizar isso aqui, que é muito importante. Parabenizar a secretária Daniele Barros, sobretudo pela realização da lei da Paulo Gustavo, que foi um montante de recursos que nós nunca tivemos nesse Estado, e a SESEC vem cumprindo isso daí. Acho que é uma coisa admirável. Parabéns mesmo. Queria também solicitar que tenha uma celeridade no repasse do que sobrou dos recursos para os suplentes, que vários suplentes já estão agoniados, querendo saber as notícias. Está em etapa de contratação, inclusive. Maravilha. Eu aqui tenho formação em letras, lancei livros, fiz peça de teatro, produzi shows de música, mas sou mais conhecido pelo meu trabalho em cinema. Queria, inclusive, agradecer a presença aqui do Neyvildi Almeida, um dos maiores cineastas do Brasil, cineasta que nos deu orgulho de filmes como Rio Babilônia, que é um grande retrato do Rio de Janeiro nos anos 1980. Eu queria pontuar o seguinte, é preciso ter equilíbrio para tudo, é preciso ter equilíbrio para todas as artes, para todas as áreas, para tudo crescer. A gente precisa dessa capacidade, que quem vai ter capacidade de fazer vão ser os técnicos da SESEC, de ver qual o tamanho dos projetos, quantas pessoas cada projeto atinge. Nós precisamos, de alguma forma, garantir que todos os setores recebam esses recursos, que são limitados de uma forma equilibrada para fomentar todas essas áreas. Como a Paula falou, a gente precisa, sim, de fomento no audiovisual. A gente tem 3.500 empresas de audiovisual no estado do Rio de Janeiro, que passaram e vêm passando um sufoco, uma penúria em relação ao fomento federal, que, assim, cada vez cai mais. E o audiovisual faz circular, realmente, de fato, entre várias artes. A gente precisa apoiar todas as artes, não tem que ter uma disputa no sentido de que uma é melhor que a outra. É preciso ter equilíbrio, de fato. Enfim, é isso. E apoiar também publicações, apoiar o estado do Rio de Janeiro como um todo. Obrigado. Acho que eu consegui. Obrigado. Superdisciplinado. No tempo. Janaína Diniz, Filma Rio, Prepara Bravo. Querida Janaína. Boa noite a toda essa mesa aqui presente. Não vou citar nominalmente, admiro vários aqui. Boa noite a todas e todos e todos. Eu sou Janaína Diniz, eu sou do coletivo Filma Rio, de técnicos do audiovisual do estado do Rio de Janeiro. E gostaria de reforçar o que os meus colegas já falaram aqui. Não é à toa que nós estamos aqui presentes em peso, porque nós reivindicamos desde sempre condições de trabalho. Atualmente, tem acontecido, é polêmica a questão levantada, mas, atualmente, a gente compreende perfeitamente as reivindicações e os espaços que têm que ser abertos, não só de território, de ações afirmativas e de tudo. O que tem acontecido é que não está existindo uma proporcionalidade. Nós, aqui do Rio de Janeiro, dentro de um estudo, por exemplo, que foi feito, foi encomendado pela MPA, que encomendou para a Universidade de Oxford, nós somos 126 mil no Brasil profissionais de audiovisual, dentro dos quais um quarto, estima-se que no Rio de Janeiro. Quando a gente estabelece essa proporção de interiorizar majoritariamente, o que tem acontecido? E por isso que nós estamos em peso aqui. Nós estamos todos desempregados. Então, nós, do Rio de Janeiro, aqui temos cerca de 30 mil pessoas atualmente em estado de desemprego. Então, as políticas devem levar em conta alguma forma de proporcionalizar, porque, como foi dito aqui, as produtoras têm 84% de produtoras no Rio na capital e 90% dos técnicos na capital. Então, a gente tem que pensar como fazer isso. E aí eu não estou sendo contrária ao desenvolvimento do interior, muito pelo contrário, acho que a gente tem que pensar de uma maneira de capacitar. Então, acho que a política de cultural, de desenvolvimento, quando a gente fala em regionalização, ela tem que ser no sentido de capacitar, porque, se a gente está... Vou pontuar, Valda, desculpa. Porque, se a gente está, com isso, desempregando 90% dos profissionais onde eles estão localizados, em detrimento deles, a gente está levando para um lugar onde não existe essa capacitação, talvez a gente devesse investir na capacitação desses locais onde precisa ter. E, nesse sentido, é o que estou reforçando o que foi dito. E, nesse sentido, a gente pode contribuir com isso. E vamos reaproveitar os recursos da Lei Paulo Gustavo, por favor. Obrigada, pessoal. Bravo, presidente da Fundação Cultura Barra Mansa. Prepara Chico Vibe. Desculpa o rigor na questão do tempo, mas é para ter condição de todos falarem e não ter um esvaziamento e não poder retornar para a mesa. Por isso, a gente está sendo rigoroso. Vou fazer um destaque. Boa noite a vocês. Vou trocar a ordem da minha fala aqui, porque quero destacar uma coisa importante, que a regionalização é importante para nós, sim, excelência. O 60 e 40 ajudou muito a descentralização dos recursos, especialmente nos editais do Cultura Presente nas Redes. Isso foi muito importante para nós. Mas 60 e 40 é insuficiente, nós, do interior, queremos 70 e 30. Não rolou isso na conferência estadual, mas o interior quer 70 e 30. Isso não desequilibra a cadeia produtiva da economia criativa, mas descentraliza, e a PNAB acho que é para isso. Fica essa recomendação, excelência, como deputado, para utilizar o seu mandato para defender a questão de 70 e 30. Vou fazer perguntas direcionadas. Daniel, por favor, fale para a gente sobre as Praças Céus no estado do Rio de Janeiro. Daniel e Léo, pode falar também um pouco mais sobre a contemplação dos pontos de cultura já cadastrados e como isso vai ficar pactuado com os municípios, os pontos de cultura já existentes. Trago uma demanda urgentíssima do meu colega Cainan, do circo, para que seja pactuado de novo, a exemplo da LAB de 2020, a responsabilidade dos circos, com o estado exonerando os municípios, com essa demanda multiterritorial. Quero que o Tiago fale um pouquinho, dar spoiler para a gente sobre os procedimentos do defeso eleitoral. E a Ana de Campos fala da necessidade de ampliar o rigor na análise dos portfólios, especialmente de arte urbana. Isso, para vocês, o estado do Rio de Janeiro é importante, o portfólio setorial. E, por fim, como, Tiago, o Ministério e também o estado vão poder falar sobre a sobreposição de já contemplados, ou seja, um ponto de cultura que recebe seu dinheiro como ponto de cultura no estado, ele poderia ser proponente de um projeto no município? Isso vai ser considerado uma sobreposição dos proponentes? E, com isso, termino meus destaques. A jato, se vocês não anotaram, me chama de novo, porque eu respondo a pergunta. Obrigado. Chico Vibe, por gentileza. Registrar a presença do senhor Eduardo Nascimento, coordenador estadual do Ministério da Cultura. Obrigado pela presença. Chico Vibe, Porto Real. Bom, sou comediante stand-up, estou assessor de cultura e turismo em Porto Real e presido o Conselho de Cultura. Então, vou ser bem objetivo na minha fala. Primeiro, a gente fala muito de pontos de cultura, valorização, mas sou de Porto Real, que é um município que não tem o sistema integrado, não tem espaços culturais que valorizam a minha memória, a minha ancestralidade. Então, estou aqui falando sobre reparo e o latifundiário, muito importante, porque a gente fala de reparação, mas a gente pega um termo de escravidão, onde a gente ficou aqui sem nada. E a galera, pô, eurocêntrica, com casa, com condição. Então, para fazer cultura e fazer memória, a gente tem que voltar lá atrás, dar condição. Então, nós não temos condição que a galera tem. A gente não tem espaço, não tem terra, tem que comprar terra. Custa dinheiro ter terra para construir espaço. Não temos privilégio, temos intelecto. Então, assim, eu não estou aqui por privilégio. Eu estou por intelecto. É preciso que com o intelecto eu consigo furar a bolha. E outra coisa também, para finalizar a minha fala, é sobre visitas da SESEC, do Ministério da Cultura, para dialogar com o prefeito, com a procuradoria, com a fazenda, porque chega, eu escrevo o edital, eu regulamento o decreto para aprovar, aí o procurador não entende, a fazenda não entende, aí eu sou negro, eu não sou inteligente. Eu sou inteligente, e, me desculpe a expressão, para o caralho. Então, peço com todos vocês aqui a compreensão, e que visite o município de Porto Real. Obrigado, secretária, excelentíssima, máximo respeito. Tiagão, que deu a moral para o stand-up lá na Paulo Gustavo. Valeu, viu, brother? Leon, meu presidente, nosso querido deputado Miki, amo todos vocês, um beijo no coração. E até breve. Vamos para o próximo. Pessoal, só tem mais três inscritos para poder voltar para a mesa, então vamos em frente aí. Alex Chuvas, prepara a Cezinha da Febard. Alex? Cezinha, por gentileza, já direciona aqui enquanto o Alex prepara. Então, vamos lá. Vamos lá. Secretária, tudo bem? Deputada? Os demais, me desculpe, Miki. É o seguinte, bloco afro. Tudo o que o Bravo falou, é uma linguagem superinteligente e sábia. ele conhece. Eu acho que vou até sentar com ele daqui para frente para poder fazer nossas reivindicações, porque a cultura afro tem 50 anos, gente. Uma cultura genuinamente brasileira. Tem 50 anos, mas nós não somos vistos. A secretária, eu sempre digo para ela, não é puxando o saco, que é a primeira secretária que tem feito muito mais do que todas que eu já, com que a gente já dependeu, e ela fez muito mais pelo bloco afro. Mas não basta, a gente precisa de uma igualdade maior enquanto cultura tradicional, entendeu? E eu vejo que culturas novas acabam, pela questão do sucesso, do glamour, tendo mais privilégios do que uma cultura que a gente está aqui ralando, precisando de fomento e a gente fomentando do nosso bolso, porque não tem como continuar a cultura se a gente não bota a mão no bolso para fazer. E, como o representante do Ministério disse em sua fala, o Ministério está aí para fomentar e a gente precisa ter acesso, mas, para isso, a gente não pode estar misturado com todo mundo. Eu acho que todo mundo tem seu direito, mas eu acho que a antiguidade é posto e a gente não parou de fazer e precisamos de um reconhecimento pela nossa luta, porque a gente luta bastante e fico muito feliz de poder trazer essa mensagem para vocês e ver se nos incluam mais diretamente nos editais. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Obrigada. Tami Carvalho e prepara Mestre Jagunço. Boa noite a todas, todos e todos. Eu me chamo Tami Carvalho, sou do município de Cabo Frio, Baixada Litorânea, estive representando o audiovisual na última Conferência Nacional de Cultura. Vim fazer algumas reivindicações importantes em torno dos editais, justamente a divulgação desses editais nos territórios do interior, onde a maioria das pessoas não tem acesso à internet ou, muitas das vezes, não sabem realmente acessar ou chegar até esses editais, que sejam realmente uma divulgação de acordo com o território, já que nós, fazedores de culturas, temos que nos adaptar e apresentar um bom trabalho com ampla divulgação. Assim, acho também que os municípios também têm que apresentar o trabalho com uma ampla divulgação. Carro de som, panfletagem, botar o pessoal na rua para trabalhar mesmo, para divulgar os editais e chegar lá nos fazedores de cultura do interior. E, pensando nas roças, nas favelas, do interior do município do Rio, é muito diferente da capital. A gente pensa que lá só é praia, lugar de passar as férias, mas também temos problemas, muitos problemas sociais em torno da cultura. A gente não consegue fazer formação de público dentro das comunidades, porque as pessoas não estão acostumadas a receber a cultura. Mesmo que eu seja favelada dentro de um território, eu não consigo fazer formação com os meus, porque eles não estão acostumadas a receber. Os equipamentos culturais possíveis, que são as praças, estão totalmente defasadas. E eu gostaria de deixar isso aqui muito explícito, porque como a gente realmente vai fazer cultura para os nossos? Porque quem precisa beber da fonte não está bebendo. Quem está apresentando a cultura de comunidade, favela de roça ou até de quilombo não está apresentando para os próprios, está apresentando nos centros urbanos. E aí a galera que está lá, as crianças, os nossos jovens, não estão aproveitando, não estão aproveitando a cultura. E aproveitar que a galera do audiovisual está aqui para que fomente cursos de capacitação no município, lá do interior, para a gente capacitar a galera, porque a gente tem que vir para o centro do Rio, atravessar a ponte, pagar R$ 100 de passagem, alimentação. Às vezes, se sai um custo muito mais alto, a gente não consegue se capacitar. E aí a gente fica como? Nós somos os fazedores de audiovisual, só somos criativos. Não, a gente quer se capacitar também, a gente quer formar o público de lá. Eu sou do coletivo cultural Olhar da Perifa, onde nós fazemos transformação social através do audiovisual e fotografia. Queria agradecer ao Carlos Min, que é a sua comissão, que me protegeu no dia em que eu fui censurada no gabinete da prefeita do município de Cabo Frio com uma foto de duas pessoas negras dançando, que ela falou que era inapropriada por espaço. Passei em primeiro lugar nesse edital para ser censurada, e a sua equipe foi muito gentil comigo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tami. Obrigada. Mestre Jagunço, Casa de Bamba. Depois tem mais quantos inscritos? Boa noite a todos e a todas. Eu sei que é muito difícil falar em dois minutos, mas eu estou representando duas coisas importantes aqui, que é o indígena e o mestre de capoeira. Então, você sair da floresta e vir para dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, você já paga um preço muito alto. Você já é um forasteiro. Primeiro que não vão respeitar a sua cultura, não vão te respeitar. E, quando você tentar fazer a cultura, pregar a sua cultura indígena, vão achar que você é boliviano ou peruano, dentro do seu próprio país. Segundo, quanto mestre de capoeira, nós não temos um espaço de referência que preserve os nossos mais velhos da capoeira. Então, muitos desses mais velhos morrem e os seus documentos, os seus arquivos, morrem também com eles. E, quando chega lá na frente, daqui a 30 anos, muitos dos meninos vão procurar a história dos mestres, não tem mais, porque não tem um espaço de referência que guarde esses arquivos e que preserve essa história dos mestres. Então, acho que... Eu peço que você, Daniela, nossa secretária, pense com carinho nesse espaço de referência em memória dos mestres de capoeira para que preservem essa questão, porque nós, da Casa de Bambos, temos um espaço com um arquivo de muitos mestres hoje que morreram e estão guardados com a gente, mas a gente precisa de um espaço de qualidade, com ar-condicionado, que preservem essas histórias, essas memórias, para, quando outras pessoas forem pesquisar, encontrar esses arquivos. Acho que é isso que eu queria falar. E agradecer também pelo momento de estar aqui, porque, quando a nossa parente fala, quando o indígena está aqui na frente, isso, para a gente, tem uma representatividade muito grande, porque, às vezes, as pessoas até zombam da gente, ah, vocês falam muito, mas não é isso. É porque silenciaram a gente durante 200 anos, depois, mais de 300 e poucos anos, nos massacraram e, depois do século XIX, tentaram calar a nossa voz. A partir de 1970, alguns começaram a se manifestar. é onde muitos doutores indígenas começaram a surgir. Então, não tente nos calar, nos valorize, porque, quando você valoriza quem é da Terra, você pode ter certeza, você vai ter um país melhor. Obrigado. Obrigado. importante registrar que nós apresentamos uma lei dentre as quase 170 proposições que a gente apresentou em pouco mais de um ano de Assembleia Legislativa. Nós aprovamos e foi sancionada para colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Indígenas, dos povos indígenas aqui do Rio de Janeiro, lei de nossa autoria. Vamos lá. Neville de Almeida, cineasta e roteirista. É o último, Valda? É o último. Primeiro, eu queria propor cinco minutos para a mesa e cinco minutos para cá, e não dez lá e dois aqui. Isso é a primeira coisa. Gente, o cinema é a indústria, é comércio, é arte e é cultura. O cinema é muito abrangente, é produção, é distribuição e exibição. O cinema é a sétima arte. Quer dizer, todas as artes estão ali dentro, figurinista, cenografia, fotografia, produção, desenho, planejamento, música, tudo. Então, existe um espaço mais importante para essa coisa do audiovisual. O audiovisual tem que chegar no Brasil inteiro, está certo? Eu vi aqui algumas pessoas falando, e é muito importante isso, vejo que nos editais existe uma postura etarista. Não há espaço para serviço prestado. não há espaço para quem está no cinema há 40, 50, 60 anos. Então, não pode continuar sendo quem está fazendo isso há 30, 40, 50 anos. Não é só o cinema, qualquer cultura, qualquer coisa. Mas tem que ter uma cota para idoso, tem que ter uma cota para velho, tem que ter uma cota para quem está fazendo há 40 anos, 50 anos. as pessoas estão ali falando, estão fazendo 50 anos, e aí aparece, entra no edital, o outro que nunca fez nada, ganha. Então, não é bom. A gente tem que pensar nisso. Tem que haver justiça, tem que haver um espaço para a idade, tem que haver um espaço para serviço prestado, tem que haver um espaço para saber notório. Essa é a ideia. Nós temos que democratizar mais tudo isso. Não há menor dúvida. Já passou o tempo, é como eu disse, de vez em 50 lá, 50 lá, 50 aqui. Entendeu? Eu quero agradecer, então, e deixar esse recado muito importante. e também tem uma outra ideia, ela não me deixa. A gente devia reservar 10% de todos os editais para a equipe, para o elenco e para quem faz. Obrigado. Pessoal, vou passar rapidinho aqui para uma saudação do deputado Mink. Na sequência, a gente vai retornar aqui para a mesa para responder as indagações, as colocações de todos. Queria saudar aqui a todas as pessoas que produzem cultura, que são orgulho do nosso país. Afinal, o que é o país? Não são os prédios, os automóveis, os celulares, é a memória, é a cultura. Vocês estão de parabéns. Então, uma salva de palmas a todos os produtores de cultura. Queria parabenizar a minha querida companheira Verônica Lima, que preside com garra e competência essa comissão, Daniela e Barros. Olha, há mais de 20 anos eu fiz uma lei criando o Fundo Estadual de Cultura, briguei pelo cúmplice, mas precisou a Daniela chegar aqui na secretaria para implantar o Fundo Estadual de Cultura. Nunca me esquecerei disso. Queria saudar aqui meu chará, que é o Ministério de Cultura. Vocês perceberam que o meu nome é idêntico ao Ministério de Cultura, mas as falhas são exclusivamente do Ministério. Quando eu era ministro do Meio Ambiente, o Gil era ministro de Cultura, eram no mesmo prédio dos dois ministérios. Tinha gente que ia procurar o Gil e falava o Mink, e ia para o meu lado e eu zoava. Eu zoava o Gil e dizia que estava tudo dominado. Bem, pessoal, vou falar rapidamente aqui, para seguir aqui o exemplo, dizer basicamente o seguinte. Primeiro, a gente não pode esquecer que essas duas leis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, foram vetos derrubados graças à pressão da sociedade e estão sendo cumpridos agora porque tem um novo governo que preza a cultura, a ciência e o meio ambiente. a cultura voltou. Não podemos nos esquecer disso. Exatamente. Para concluir, antes que eu leve um biliscão afetivo da minha Verônica, a Verônica, outro dia, deu dois diretos num bolsonarista que saiu arrastado aqui do plenário. Mas aí eles já sabiam que é baixinho, mas é braba. E foi muito bem, que mereceu. Quem levou o supapo verbal, é bom que se diga. Mas, então, vou falar só duas coisas. Uma delas é a lei de prestação de contas, Daniela e secretária. A pedido dos produtores culturais, nós fizemos uma lei que é muito menos conhecida do que o Fundo Estadual de Cultura. É a 6774 de 2022. Simplifica tremendamente a prestação de contas. O que acontece? Muitas vezes, um produtor cultural pede tanta coisa, fotocópia do Uber, da pizzaria, que fica anos correndo atrás e fica mais tempo na burocracia do que fazendo o que deve fazer, que é produzir dança, teatro, música, cultura, poesia e tudo mais. Circo, capoeira, tudo. Então, essa lei simplifica em 80%, isso é um data minc, aproximadamente 80% a prestação de contas. A Daniela ajudou a fazer, porque a lei foi vetada, a gente derrubou o veto. Aí, na hora, a Daniela falou, não, mas espera aí, nós participamos aqui, porque não são só vocês, os funcionários da secretaria têm que ficar analisando quilos e quilos de coisa. Então, pessoal, vamos fazer o cumpra-se dessa lei, aguardem aí, 9774 de 22. de 22, simplifica e muito a prestação de contas. Mais cultura e menos burocracia. Viva a cultura, viva a resistência cultural, essencial para a democracia e para a cidadania. Obrigado, querido deputado Carlos Mink. Foi mais ou menos dentro do tempo. Você está certo até quando está errado. A única coisa que o Mink falou que eu não concordei é que eu sou baixinha. Eu sou estatura mediana e todo mundo pode ver. Vamos passar aqui para a representante da Secretaria de Estado, a secretária Daniela Barros, primeiro, fazendo uso da fala. Vou tentar ser o máximo objetivo possível. Desculpa, gente, são 10 minutos também nesse retorno. Então, vamos lá. Quero agradecer as palavras da Nea Mariós, representando um grupo de artesãs que estão aqui presentes, e dizer que a colaboração de vocês é superimportante, porque foi o processo de mobilização que vocês fizeram anteriormente que garantiu exatamente a entrada de vocês, a participação de vocês na Lei Paulo Gustavo. Então, a gente está superfeliz com o resultado daquilo que a gente está vendo. A gente entende artesanato como vetor de cultura e da economia criativa, e é muito bom saber que o artesanato também se apresentou nesse período de escuta, pedindo para que a gente pudesse reproduzir a política, e a gente está exatamente nessa fase de organização de editais que contempla exatamente todas essas linguagens. A mesma resposta também se aplica, a mesma observação também se aplica ao Lima, o circo também participou, e a participação de vocês e a participação dos coletivos e dos movimentos é exatamente aquilo que define os instrumentos que nós lançaremos. Então, pegando esse gancho, eu já quero aqui dizer que nós ouvimos aqui quatro falas, que são falas do audiovisual. O audiovisual também se manifestou nesse período em que nós abrimos para a provocação, para a manifestação de necessidade. O que a gente não pode perder de vista, e aí eu preciso fazer uma fala nesse sentido, não vou nominar todos aqueles que falaram do audiovisual, porque todos falaram, também trazendo aqui uma reflexão sobre uma questão, que é a questão da política de território que foi implantada através da Secretaria de Cultura, a gente precisa dizer que a Lei 7035 é anterior a essa decisão de gestão, mas fomos nós que decidimos fazer com que essa lei, porque nós nos entendemos como guardiões dessa lei, fazer essa lei acontecer para garantir que o dinheiro pudesse chegar na baixada, chegar no interior do Estado, chegar nas multilinguagens e olhar para o Estado como um todo, entendendo que a capital, ela já recebe também um recurso muito potente, a capital tem também um recurso que é destinado somente a um território, e quando a gente fala desse recurso da Lei Aldir Blanc e recurso da Lei Paulo Gustavo, a Prefeitura do Rio também recebe um recurso específico para isso. Gente, vamos... Aqui, olha. Mas recebe. Agora é a mesa. Aí eu vou entrar no mérito de como eles... Desculpa, secretária, perdão. Gente, vou pedir desculpas, mas não pode ter interrupção, todos tiveram oportunidade de falar, agora é a mesa. Obrigada. Eu não vou entrar no mérito de como a Secretaria ou como a Prefeitura do Rio utiliza esse recurso, mas que ela recebe um recurso da Lei Paulo Gustavo, receber um recurso da Lei Paulo Gustavo e também receber um recurso da Lei Aldir Blanc, que vai receber nos próximos cinco anos, eles também recebem. e as cidades do interior também recebem. Mas, se a gente for olhar no nível de proporcionalidade, a gente tem 40% do nosso recurso investido em um único território e 60% precisa ser dividido entre as 91 cidades, porque, para a Lei 7035, a capital é uma única cidade. A gente sabe que é uma cidade gigantesca, a gente sabe do potencial de produção que essa cidade tem. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Secretaria de Cultura é uma cumpridora de leis. Então, se existe alguma mudança que precisa ser feita nessa política de território, se é para 70 para 30 ou se é para 20 para 80, essa não é uma responsabilidade da Secretaria de Cultura. Essa é uma responsabilidade dessa Casa, porque essa é uma responsabilidade de uma mudança de lei. Nós, enquanto secretaria, nós executamos a lei que o Legislativo cria. Então, enquanto for 60 a 40, serão 60 a 40. Todo o tempo que houver alguma mudança, executaremos as mudanças necessárias que essa Casa aqui decidir ser mais apropriada. Cumpra-se. Cumpra-se. É exatamente isso. Quero dizer que isso já foi algo que a gente já discutiu bastante na Secretaria de Cultura. E a gente não pode deixar de levar em consideração que, quando a gente olha para a produção dos dados, daquilo que foi apresentado através desse período de escuta, é exatamente a política de território que as pessoas mais pedem que a gente possa fazer. E pedem para que a gente não faça somente 60 a 40. Pedem para que a gente faça 40, mas que, no âmbito dos 60, a gente possa olhar para cada região do Estado do Rio de Janeiro, permitindo que esse recurso possa chegar em lugares que ainda, a maneira genérica da distribuição dos 60 ainda não chega. Há exemplos de São Gonçalo e Niterói, há exemplos de Petrópolis e Sumidouro, que eles acabam competindo exatamente entre eles e esse recurso ainda não chega em determinadas cidades quando a gente não estabelece cotas ainda mais severas. Dizer para o Chico, que esse diálogo com a procuradoria é algo que a gente vem tentando fazer. Não é fácil. Às vezes, não é fácil a gente lidar nem com a procuradoria da nossa própria casa. Lidar com a procuradoria da casa do outro é muito complicado, mas a gente tem procurado fazer diálogo com o prefeito, diálogo com os secretários, diálogo com os procuradores. O que a gente não consegue fazer isso, muitas das vezes, é em escala. Então, em situações específicas, por favor, procurem a Secretaria de Cultura. Nós fizemos recentemente, Alex, e aí a gente precisa dizer isso, o registro dos blocos de afoxé como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. E a nossa intenção, e a nossa equipe já está trabalhando para isso, é que no próximo edital de carnaval nós tenhamos uma linha específica para contemplar os blocos afros, assim como a gente tem para blocos, assim como a gente tem para as escolas de samba, assim como a gente tem para o bate-bola, assim como a gente tem para o fulião de reis. A partir desse registro, a gente também vai ter para os blocos de afoxés. Acho que vou deixar do bravo por último, porque ele gosta de destaque. Então, espera aí. Faltou a capoeira. Nós estamos, nesse momento, com o nosso cadastro de reconhecimento da atividade de capoeira aberto. Então, se você é um fazedor de cultura e que faz capoeira no Estado do Rio de Janeiro, por favor, nos próximos dias, nós ainda vamos manter esse cadastro aberto, aproveitando essa audiência pública que também é para divulgar essa ação da Secretaria de Cultura, porque nós tínhamos, no nosso planejamento, do ano anterior, abrir um edital de um milhão de reais para a capoeira no Estado do Rio de Janeiro. Nós fomos impedidos, justamente, olhando para as questões mais jurídicas, da abertura desse edital, sem que nós tivéssemos o cadastro. Porque, quando nós fizemos um edital para o fulião de reis, para os bate-bolas, a gente já tinha esse material organizado dentro do Instituto de Patrimônio, e os capoeiristas a gente não tinha. Então, nos foi exigido primeiro a abertura do cadastro, para que, depois do lançamento do edital, desse instrumento de premiação aos capoeiristas e aos fazedores de cultura de capoeiras no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos na fase de encerramento desse cadastro. Então, por favor, fiquem atentos, se inscrevam, divulguem isso nas redes de vocês, divulguem isso nas cidades de vocês, porque nós já estamos finalizando o cadastro, para, então, depois da finalização do cadastro, nós conseguirmos abrir o edital. E vai ser um edital específico para a capoeira. Esse edital não será pelos recursos da Lei Aldir Blanc. Esse edital, assim como o edital que está aberto, nesse momento, o Rio Colômbia, é um edital com os recursos do Fundo de Cultura. Então, não cumprirão os mesmos requisitos que a gente precisa cumprir para a operacionalização da Lei Aldir Blanc, especialmente as políticas de cota, que são políticas que fazem com que a gente tenha que equilibrar a questão de território, a questão de cota, e tornam essa matemática um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Para terminar... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Para terminar, Praças Céus. Nós estamos... O Ministério abriu uma nova janela de cadastramento de outras praças. Nós já temos 20 praças cadastradas e nós temos 20 praças selecionadas. Entretanto, alguns estados do Brasil optaram em não fazer o cadastramento. Com esse não fazimento do cadastramento, sobraram investimentos nessas áreas que estão sendo redistribuídos para outros estados. Nós estamos cadastrando outras praças na expectativa de que a gente possa barganhar um pouco desses investimentos que alguns estados abriram mão. Então, estamos exatamente nessa fase. Estamos dialogando também com o Ministério. Temos uma reunião no dia 28. O Fórum de Secretários estará lá com a ministra, com a equipe do Ministério. Temos uma preocupação que não é exatamente com a construção. Temos uma preocupação com a gestão desses equipamentos. E a nossa expectativa é que essa gestão possa ser pactuada com os municípios. E que parte do recurso da lei Aldir Blanc, como vamos ter uma lei... Porque a nossa ideia, não é ter uma lei que vai fomentar a cultura e vai garantir exatamente essa relação de investimento para cinco anos. A gente fala o tempo inteiro em cinco anos, cinco anos, cinco anos, mas a gente tem que falar que é daqui para a vida. Então, a nossa intenção é que esse repasse de recurso do fundo estadual para o fundo municipal, do fundo nacional para o fundo estadual para o fundo municipal possa acontecer de forma perene, para que, de alguma forma, nós possamos garantir a sustentabilidade desses equipamentos, porque a gente sabe que a manutenção desses equipamentos não é algo simples de fazer, especialmente pelo Estado. A gente vai ter que contar com os municípios para isso. E, com relação aos pontos de cultura, nós estamos trabalhando com o Cadastro Nacional, que, inclusive, está aberto. se você conhece algum equipamento, algum coletivo, algum trabalho da sua cidade, pede para cadastrar, porque esse cadastro que está valendo. É isso. Obrigada, secretária. Vamos seguir em frente para fazer o uso da palavra agora o senhor Leon, do Conselho Estadual de Cultura, depois vai faltar só o representante do Ministério da Cultura. Eu queria, muito rapidamente, fazer aqui um registro do assessor especial da Secretaria Estadual de Cultura, o Admilson, que ele é o cara que atende todo mundo, recebe todo mundo, trata todo mundo com carinho. Então, quero registrar a presença dele, agradecer sempre o acolhimento. Queria aproveitar também a oportunidade para falar duas coisas muito rápidas. A primeira é que o nosso papel como presidente da Comissão de Cultura, ou um dos papéis que a gente precisa cumprir é justamente de fazer audiência pública para fazer escuta. Então, a nossa obrigação, porque eu não sou gestora, sou uma parlamentar, não é de bater martelo de onde as coisas devem acontecer, mas de abrir esse canal de interlocução onde todos possam se colocar, colocar as reivindicações de uma maneira transparente. e eu acho que isso a gente vem conseguindo fazer ao longo do último período. E a segunda coisa, não menos importante, eu queria dizer que nós apresentamos várias, dezenas de iniciativas legislativas aqui na Casa para fomentar as manifestações culturais, porque eu certamente estou entre aqueles e aquelas que acreditam que a gente deva colocar na forma da lei. Da mesma maneira que a gente lutou muito para ter Aldi Blanc, para ter lei Paulo Gustavo, que são leis de fomento de âmbito federal, a gente precisa construir isso também no espaço dos municípios e do Estado. Então, a gente apresentou uma lei aqui para blocos de carnaval do Estado do Rio de Janeiro que tem blocos LGBT, blocos de afoxé, todo tipo de bloco. E essa lei está tramitando aqui na Casa Legislativa há cerca de um ano. ela já passou por todas as comissões. Inclusive, ela passou pelas comissões de uma maneira até relativamente rápida. Agora está faltando só duas comissões para ela ir a plenário para votar. Justamente na penúltima comissão, ela já está há meses. Então, certamente, a gente vai precisar fazer uma grande audiência pública, mobilizar todos os blocos do Estado do Rio de Janeiro, porque é importante a gente ter um gestor, uma gestora que cumpra o fundo, que aplique os recursos, que coloque o edital à disposição, mas se a gente conseguisse aprovar todas as leis que estão tramitando hoje na Assembleia Legislativa que garante a aplicabilidade do recurso, que garante o fomento para o hip-hop, que garante o fomento para os blocos de carnaval, por exemplo, que são as leis que a gente apresentou aqui, certamente a gente teria muito mais assertividade. tem coisa que a gente vai precisar acumular mais. Você vê que, numa audiência pública rápida, ouvindo os fazedores de cultura, a gente percebeu que tem visões muito distintas. Então, para quem é deputado e deputada, a gente não pode tomar lado sem fazer a escuta e sem ter o devido acúmulo. Então, não é simplesmente eu chegar amanhã e apresentar um projeto de lei que não tenha acúmulo na sociedade, que não tem, pelo menos, a maioria apoiando. Então, a gente vai ter que fazer mais encontros como esse para acumular, aprofundar o debate, para, quando a gente apresentar algum projeto de lei, a gente tenha assertividade naquilo que a gente está propondo. Então, agora, vamos lá, o senhor Leão, dez minutos. Então, eu vou usar bem menos que isso, vou utilizar, primeiramente, para agradecer a oportunidade de estar sendo ouvido, a sociedade civil está sendo ouvida por vocês. Mas, eu queria aproveitar esse momento também para pedir a mobilização de todos aqui presentes para a derrubada do veto da lei de mestras e mestras que foi feita por este governador que está aí. Peçam a mobilização nas redes sociais, se possível, façam, igual fizemos lá na Conferência Nacional de Cultura, apareçam aqui para fazer pressão para a derrubada desse veto, porque, assim como o Paulão Kikongo, temos vários mestres e mestras, griots, que são bibliotecas vivas, que estão se perdendo. não há uma continuidade pela forma da cultura que é produzida por estes. Então, eu peço a mobilização de todos, entrem nos canais e pesem esse movimento que se faz muito necessário. Agradeço a presença de todos aqui. Obrigada. Olha, o próximo e o último inscrito é o representante do MINK, o senhor Tiago Rocha. Ele foi rapidinho aqui, cadê ele? Então, a Valda vai fazer a leitura aqui de um informe, depois vai voltar para o Tiago para ele fazer o uso da fala. Registrar a presença da Iara Rocha, que é membro da Comissão Nacional de Cultura Viva e do Fórum Estadual de Pontos de Cultura, e trazer o convite feito por ela para a presidenta da Comissão de Cultura Verônica Lima, a secretária Daniela Barros, e todos e todas para o Encontro Cultura Viva há 20 anos com a presença do João Pontes, que é diretor nacional do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. Vai ser realizado em Petrópolis, no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, dia 23 de maio, às 16 horas. Eu queria também passar um informe, antes do Tiago voltar para a mesa, ele é o último inscrito, eu vou pedir para ninguém ir embora, para a gente tirar uma foto bem bonita, para postar aqui no site da casa e deixar registrado também. Queria passar um informe, assim como teve essa mobilização, que é tão importante para os mestres e mestras, que a gente quer fazer essa mobilização, porque, de fato, você tem razão, é muito importante esse PL, eu vou precisar, em algum momento, também, da mobilização total de vocês, para a gente aprovar essa lei de blocos de carnaval do Estado. A Assembleia mudou a legislação da Constituição Estadual e agora tem emendas impositivas dos deputados estaduais. E eu fui a deputada que mais botou recursos para o setor cultural. Eu botei quase um milhão e cem mil reais direto para a cultura. Direto para a cultura. Aliás, a minha obrigação é que sou presidente da Comissão de Cultura. Então, o Mink está tratando do cúmprase, que ele é bom nisso, e a gente botou lá mais de um milhão. E esse mais de um milhão que eu botei como emenda foi direto para os blocos de carnaval. Então, a gente tem que, e eu já conversei com a secretária Daniela Barros, a gente tem que organizar com a Daniela um edital transparente, porque os blocos de carnaval são parte da economia criativa e um dos setores e segmentos culturais que mais geram recursos para os cofres do Rio de Janeiro. Então, agora, com a palavra, o último, o nosso Tiago Rocha. Obrigado, deputada. Desculpe, eu dei uma saídinha ali rápida. E aí estava reforçando com a Assembleia, a TV da Assembleia, de que, parando de pensar, na verdade, Verônica, deputada Verônica, essa é a primeira audiência pública convocada por Comissão de Cultura Estadual que o Mink está vindo presencial sobre a PNAB. A gente vai dar início, tal qual fizemos ano passado, num processo de circulação por todo o território. A ministra Margarete defende esse legado, junto com a secretária Roberta Martins, com muita alegria, que é um desafio para o governo federal conseguir ir presencialmente em todo o território, mas isso, para a ministra, era muito forte. Tem que ir, e tem que ir presencialmente, tem que dar o telefone, o contato, aquele QR Code ali, tem tudo ali, que é para a gente fazer o olho no olho, é nisso que a gente acredita. Então, ano passado, na LPG, o Mink circulou 27 unidades da federação em 40 dias. A gente vai iniciar novamente esse ciclo agora, de fazer o processo de diálogo com os gestores sobre a execução técnica e também, ainda esse ano, um processo de diálogo de plenárias, deputado Carlos Mink, com a sociedade civil para discutir o Plano Nacional de Cultura. Porque teve a Assembleia e agora o plano vai ser efetivado, escutando, dialogando, elencando prioridades, para, a partir daí, ser enviado para o Congresso Nacional. Lembrando que tem um plano nacional, mas é um ótimo gancho também para os gestores municipais, que ainda não têm plano, estruturarem os seus planos municipais, planos estaduais. Agradecer demais as falas, as contribuições. naturalmente, a maioria tem uma perspectiva local da realidade do edital, do que é que vai ser priorizado. Enquanto o Mink, esse feedback também é muito importante para a gente, esse termômetro do que está sendo colocado. Então, reafirmar, não há dúvida sobre isso no governo federal, a capoeira, o circo, o artesanato, são integrantes da cultura. As culturas indígenas fazem parte, e a ministra Sônia Guajajara estão em um diálogo grande com a ministra Margarete Menezes. Lembrando que, na PNAB, a gente tem a obrigação de um decreto do governo federal de que 10% de todos os editais têm que ser destinados para indígenas. 10% de todos os editais têm que ser destinados para pessoas negras. Na PNAB, a gente tem também 20% de todo o recurso da PNAB têm que ser destinados para áreas periféricas. E, além disso, temos a Política Nacional Cultura Viva, que é estipulada a obrigatoriedade de 10% para os estados e 20% para municípios, 25%, perdão, 25% dos municípios, municípios, naturalmente, que recebam mais de 360 mil, isso foi uma discussão profunda, porque, se o município ali recebe 200, 100 mil, você fazer essa marra do Cultura Viva, que é um programa estruturante, já daria uma engessada e teria o objetivo inverso. Então, 25% para o Programa Nacional Cultura Viva, que são dos pontos de cultura. Aqui foi lembrado o nosso ministro, Gilberto Gil, que teve esse pensamento fundamental de que, a partir de um ponto, você consegue irradiar e transformar a realidade de uma cidade, de uma comunidade. Então, essa beleza do Programa dos Pontos de Cultura, que foi abandonado, maltratado durante muitos anos, mas que agora volta, e, como foi dito, volta não só com a carga simbólica que possui, como com o maior investimento de sua história. Então, 10% para estados, 25% para municípios. A gente vai multiplicar os pontos de cultura. Isso é importante ser dito, que não é só para os atuais pontos de cultura. Podem e devem surgir novos pontos de cultura. O cadastro é permanentemente aberto. Então, pode participar do edital. Se você tiver ali uma pontuação a partir de determinado corte, você automaticamente é cadastrado como ponto de cultura. Então, reforçar isso em relação ao formato de execução, o diálogo com o jurídico, com a fazenda, com a procuradoria, estamos atentos. Eu não boto isso na minha apresentação, mas eu sou uma pessoa legal, porque eu sou advogado. Então, nunca digo que eu sou advogado, a pessoa já olha assim. Eu sou advogado, mas eu sou legal, eu juro. E é estratégico essa formação jurídica para a gente poder incidir, poder disputar, dizendo que não pode porque a lei não deixa onde está escrito isso. Cadê essa orientação? Cadê esse decreto? Vamos mudar. Estão aqui dois deputados que eu tenho certeza que topam essa luta, se for uma lei estadual. O Congresso Nacional já deu sinais fortes. Quando a gente diz que não se aplica a lei de licitação, não é mais uma retórica só, principiológica, dizer que a cultura é diferente de uma calçada, de uma ponte. Porque é. Mas agora está escrito na lei. Na Política Nacional de Rio Blanco tem um artigo que diz que não se aplica à lei de licitação. Isso está dito. Na lei, Paulo Gustavo, tem um artigo. É uma lei complementar. Então, do ponto de vista jurídico, isso está colocado. A gente sabe que não é um passo de mágica, é um processo, é um processo de disputa, é um processo de conquista. E essa parceria com as secretarias estaduais é fundamental, porque o gestor de cultura também é criminalizado. Fica com medo de assinar, porque depois responde ao Tribunal de Contas. Então, o Mink realizou, no passado, junto com a ministra Carmem Lúcia, um seminário só para procuradores. Teremos outra edição esse ano. Estamos em diálogo constante com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a CGU. Todas as orientações que a gente coloca são referendadas pela AGU. Então, é um processo, mas estamos evoluindo, inclusive do ponto de vista legislativo, porque lei é para ser cumprida. Essa regra não pode ser só para nos prejudicar. Então, quando a gente avança e consegue uma lei benéfica, a lei tem que valer. Então, para avançar, é a gente colocar que, dentro dos 5%, a possibilidade que foi colocada aqui pela companheira da busca ativa é uma possibilidade. Então, o recurso de 5% pode ser para uma consultoria, para um parecerista, mas pode ser para um carro de som e pode ser para fazer a oficina de como elaborar projetos e garantir uma participação mais ampla. Então, era isso, pessoal. Dos pontos que eu anotei aqui em relação à perspectiva eleitoral, de fato, demandaria um curso, um momento específico, mas já está disponível no Ministério da Cultura os primeiros materiais de orientação. Eu queria finalizar dizendo isso. Deputada Verônica, a gente conseguiu desenvolver no MINK, bem bacural, não sei se alguém viu o filme Bacural aqui, que uma coisa que funciona é o WhatsApp. Então, a Roberta Martins disse, vamos ter WhatsApp. Então, o MINK tem um WhatsApp hoje que conversa com os gestores, tem e-mail, toda semana, a gente tem dois dias, no mínimo, de plantão virtual, abre lá uma sala de vídeo, o gestor entra, o fazedor de cultura entra, tira dúvida ao vivo de como elaborar. Temos dezenas de modelos de contrato, de cartilha, de como fazer adequação orçamentária, modelo de edital de cultura viva, modelo de edital de prêmio, isso tudo para a LPG, para a PNAB estão saindo a partir dessa semana, os primeiros modelos, estamos 100% à disposição dos gestores, dos conselhos, para que juntos, a gente está na mesma linha da secretária Daniela, esse recurso não é provisório, não, esse recurso é permanente, vamos garantir isso, porque a cultura, até mesmo a tão criticada Rony, é menos de 1% do total de renúncia, e cada vez mais em estudos empíricos mostram o poder transformador do vetor econômico, do vetor social, do vetor cultural que esse investimento traz. Então, estamos juntos, agradecer demais o convite, sempre uma alegria se deixar eu ficar falando com vocês aqui, eu perdi o voo, não ia dar certo, mas muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Tiago. A secretária quer passar um informe bem rapidinho, a gente vai dar para encerrar. Está todo mundo proibido de levantar antes de ouvir esse aviso. no dia 1 do sete, coloquem na agenda de vocês, nós vamos ter na Fundação Getúlio Vargas, que foi a nossa parceira na execução da lei, na lei Paulo Gustavo, inclusive o Gustavo está aqui, gostaria que nós recebêssemos o Gustavo, representante da Fundação, como a salva de palmas, está aqui presente conosco, minhas subsecretárias também estão ali, o Fred, coordenador da lei Paulo Gustavo também, toda a equipe, muitas pessoas da Secretaria de Cultura, mas eu queria que você colocasse na sua agenda, você tem um compromisso com a Secretaria de Cultura, você precisa, você que é fazedor de cultura do Estado do Rio de Janeiro, você precisa se apropriar dos dados que a Fundação Getúlio Vargas vai apresentar, vai disponibilizar, vai ser a segunda vez, nós já apresentamos esses dados para o grupo de secretários, secretários municipais, vamos apresentar para os conselheiros e nós vamos apresentar também a ampla sociedade para todos os fazedores de cultura, dia 1 do 7, no auditório da Fundação Getúlio Vargas, nós só temos 700 vagas, então nós vamos disponibilizar um link, fique atento para você se cadastrar e participar conosco. Bom, antes de concluir, quero agradecer a presença de todos e todas e todos, obrigado, boa noite, e eu dou por encerrada aqui a nossa audiência pública, agora vamos à foto. Obrigado, pessoal. Aplausos.